Salve, rapaziada! Como é que cês tão os gurus? E hoje o nosso rei do grupo do Zap tá de volta. Vamos ver se nesse episódio ele dá uma evoluída e encontra a pena suave mais uma vez. Eu quero ver esse menino evoluindo. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Tudo começa na Universidade de Janan em uma tarde comum. Um garoto tá assistindo um filme no notebook dizendo que tirou uma folga porque tá doente. A monstra tenta dar um susto, mas ele tá bocejando, dizendo que aquilo ali é muito sem graça e não dá pra assistir. Por mais que ele tivesse doente, ele tava meio sem sono. Até que recebeu uma notificação de que foi adicionado em alguma coisa. Um tal do Lorde da Montanha Amarelo parecia querer ser amigo dele. Ele achou o Nick estranho, porém pensou que talvez fosse um colega de turma e aceitou. Na hora, recebeu outra notificação e percebeu que era pra adicionar ele num grupo de conversa. O psicopata decidiu aceitar, porém tava com sono por causa dos remédios. Na hora, ele viu uma mensagem que falava que ele era um membro e era pra dar olá. Porém, ele acabou dormindo. O pessoal começou a falar um monte de coisa no grupo. E comentavam que o Lorde da Montanha tinha trazido mais um membro. Como sempre nos grupos tem um tarado, falando que se for mulher tem que compartilhar o tamanho das três coisas mais importantes e uma fotinho. O pessoal responde que ele teria que pedir desculpa pro cara da Montanha Amarela. O rapaz do cabelo vermelho vendo a tela toma um susto, bate a mão na mesa e fala que ele vai fazer com que todos conheçam a fúria da lâmina dele. Um outro cara responde que tudo bem e chama ele pro duelo. O cara do cabelo vermelho é conhecido como Sab Triplo e ele é extremamente forte. Porém, ele sabe que não tem chance nenhuma contra o cara que respondeu. Todo mundo fica rindo na cara dele e conversando sobre a entrada do novo membro. Enquanto o Sabri tá ali desolado, o pessoal tá ansioso pra ver a primeira mensagem do cara que entrou agora. É aí que nosso protagonista acorda. Dizendo que se lembra ter sido adicionado a um grupo, mas aquele negócio parecia esquisito. Assim que ele olhou, já tinha 72 mensagens e ele ficou impressionado com a atividade. Porém, ao ver que tava todo mundo falando sobre poderes e batalhas, ele percebeu que tinha sido adicionado num bando de louco. O que não era nada ruim se é que ele gostava de gente esquisita. Só queria saber quem era o tal do Lorde da Montanha que adicionou ele. O que ele não sabia é que a entrada naquele grupo modificou completamente a vida dele. Treinando de manhã, ele tava meio triste, pensando que ultimamente ele tinha desistido de todos os sonhos. Ele estudava porque tinha que estudar. Então, de certa forma, ficar vendo aquelas conversas malucas no grupo era até que engraçado. Mais uma vez em casa, ele assistia a um filme e tava morrendo de sono. Aquelas histórias de terror tá cada vez mais chata e ele decide dormir. Sonhando em salvar a princesa e seu herói. Enquanto isso, no grupo rola uma conversa perguntando por que o cara da Montanha Amarela adicionou esse garoto. Ele comenta que a pessoa que ele adicionou é um gênio, porém o pessoal parece discordar. É aí que ele percebe que por um dígito ele errou o número da pessoa e colocou a errada. E revela que a vaga que era pra ser de uma garota genial foi pra um estudante qualquer. O cara que tinha pedido as fotos agora tá acabado por ter flertado com o garoto. Com isso, o pessoal do chat começa a pedir pra expulsar a pessoa. Porém, sentado na sua cadeira, o tal do Lorde da Montanha Amarela diz que ele vai perder a moral se ele expulsar alguém. E decide tentar fazer uma adivinhação. Ele concentra os poderes num caderno e começa a ver o futuro. O problema é que ele é péssimo em adivinhação e toda que ele tenta fazer dá completamente errado. No final das contas, ele não consegue adivinhar nada. E por causa dessa incerteza, ele fala pro pessoal que vai deixar o garoto no grupo por enquanto. A galera parece reclamar, porém ele diz que tem mais coisa pra resolver. Enquanto o protagonista na cama tava sentindo que o corpo dele tava ficando mais fraco. Ele decide como sempre dar uma olhada no grupo e descobre que foi adicionado sem querer e o pessoal lá tem até filha. O nosso garoto achou que ele perderia interesse nesse grupo depois de um tempo. Porém, dez dias já tinham se passado e ele acordava mais uma vez entediado. Como sempre, a primeira coisa de manhã era ir dar uma olhada no que o pessoal tava falando. Eles levavam tudo tão a sério que às vezes dava pra acreditar que era realidade. Ele recebeu uma mensagem do mestre da medicina que falou que tinha formulado um elixir básico. Ele tava impressionado que esse cara que sempre manda uma palavra tinha escrevido tanto. Nesse momento, ele já conhecia a personalidade de cada um dos membros. O cultivador do Rio Norte sempre tava online e era um alucinado. O tal do Sabe triplamente louco era um encrenqueiro e também tava o dia inteiro no grupo. O cara do sétimo clã sul queria lutar contra todo mundo e também tava o dia inteiro. O mestre da medicina não falava, mas era mais um que não saía do grupo. O tal do monge vagabundo só reenviava o emoji. E a única que ele tinha certeza que era mulher era a chamada de pena suave que também era uma viciada do grupinho. O mestre da medicina compartilha a receita perfeita e todo o processo de preparação. Nosso garoto parece achar interessante e decide pesquisar os ingredientes. Alguns são extremamente comuns e fáceis de se encontrar, enquanto outros ele nunca ouviu falar. Ele começa a se perguntar se esses caras tão tão delirados que tão falando de coisa que nem existe. Com medo do pessoal tentar preparar um negócio idiota, ele quer mandar uma mensagem pra ninguém fazer aquilo. Mas quando ele tá prestes a enviar, alguém manda um sorrisinho. Avisa que tentou a receita e deu muito certo. O tal do mestre da medicina agradece e o protagonista acha confuso que alguém fez esse tal elixir do temperamento corporal. Ele fica com receio e começa a anotar toda a receita, pensando que deve ser um veneno de ação lenta. Talvez ninguém morra em pouco tempo, mas certeza que isso deve fazer mal. Daqui a um tempo ele vai perguntar pro primo dele e enquanto isso ele só espera que o pessoal do grupo não morra. Enquanto isso em um lugar chamado Espírito da Borboleta. Uma garota anda sobre as águas avisando que vai usar o tempo que o velho tá fora pra escapar desse lugar e capturar o fantasma que ela tanto quer encontrar. A gente vê então o primo do protagonista e a mãe dele falando que essa receita é muito esquisita. E já começam a pensar em internar ele. Nosso garoto acorda, tinha sido um pesadelo. E ele percebe que é bom não ficar comentando isso com outras pessoas se não vou achar que ele é louco mesmo. Vendo que hoje tá ensolarado, ele se pergunta se devia se exercitar. Talvez, mas não antes de jogar duas partidinhas de LOL. O garoto é um prodígio e manda até um pentakill. Um tempinho depois já era meio dia e ele fecha o jogo. Porém mais uma vez o grupo tá lotado de notificação. Agora é o cara do rei norte falando que aquela receita funcionou perfeitamente. Enquanto um cara calmamente coloca um chá e comenta do monge que só manda emoji. Ainda bem que ele não seguiu os ensinamentos dele. Enquanto o tal do sabre tá pedindo pra garota pena suave mandar uma mensagenzinha pra ele. O pessoal comenta que ele sumiu e ele explica que o outro irmão foi lá visitar ele e ele tomou uma surra. E só tá da pena suave pergunto o que ele quer. Que fala que gostaria de fazer uma visitinha. Ela fala que ele é um velhote e o coitado fica acabado. Enquanto isso o protagonista tá lá dando risada da história dos caras sem nunca ter falado nada. O que é estranho é porque tem tanta gente louca que parece levar aquilo a sério. Ele começa a se perguntar se aquilo é sério ou se talvez ele esteja ficando louco igual todo mundo. Se lembrando dos sonhos ele chega à conclusão que não pode virar um desses. Porém quando ele tá prestes a conversar o cara do norte e o cara do clã sul estão conversando sobre algo que vai acontecer na cidade H e o avanço de uma pessoa. O protagonista sabe que a cidade H é logo ao lado e se pergunta se veria algo dali. Puxando o próprio cabelo ele diz que tá ficando maluco em acreditar no que esses caras falam. Se aproxima da sacada tendo certeza que não vai cair um relâmpago e tribulação até porque o dia tá lindo. Em um outro lugar um cara com uma espada nas costas avisa a garota que o 16 tava chegando. Ela chamou o cara de sétimo e falou que tava pronta. Em direção ao livraria o protagonista fala que toda vez que ele lê uma nova história o tempo parece voar. Lá de dentro ele observa que o sol tá tão forte que parece que eles estão no verão. Ele entrega o livro pra atendente que diz que como sempre é um Yuan por dia de atraso. Até que todo mundo escuta um relâmpago do nada. Eles se viram assustado e o protagonista acha esquisito. Em cima da cidade H um monte de nuvem apareceu e realmente o sol tinha ido embora. Do lado de fora os caras comentavam que isso foi muito repentino. Enquanto nosso garoto Song tava achando tudo muito esquisito. A garota tava lá em cima do prédio. Enquanto um garotinho esticava as mãos dizendo que receberia o poder dos céus. Só que ele tava na frente do protagonista igual um idiota. Ele ficou rindo do menino até que as nuvens limparam e o sol tava de volta. Ele achou aquilo tudo muito confuso e se perguntou se aqueles trovões eram alucinação. Enquanto o garotinho saia correndo dizendo que agora ele era um imortal. Ele fica se lembrando das mensagens anteriores do grupo. O negócio realmente veio da cidade H então será que aquilo fazia algum sentido? Encarando o celular ele se questionava se tudo era real. Na mesma hora chega a conclusão que tá tão iludido quanto aquela criança que pensa que é imortal. Vendo a criança apanhar por ser idiota ele percebe que tá virando um trouxa também. E decide que vai sair do grupo assim que o primo confirmar que aquele remédio é falso. A garotinha do telhado tava passando do lado dele e que pensava que tudo aquilo foi uma mera coincidência. Mas a menina tava arrebentada, subir o poder não foi fácil não. Ele então de volta em casa manda a receita pro primo e pergunta se ele morreria ao comer aquilo. Ele só não vai sair do grupo por enquanto porque vai que alguém morre consumindo isso. Mais uma vez ele vai no PC e vê as 99 notificações. Ele tá querendo sair mas a curiosidade é maior. Um dos caras pergunta se a membra avançou e se não teve nenhum problema. O cara chamado mestre dos trigramas diz que fez uma adivinhação e tudo deu certo. Porém o pessoal confia tão pouco nas adivinhações desse cara que fala que com certeza a menina se ferrou. E perguntam se não tem ninguém perto da cidade H pra dar uma olhada pra ver se ela tá viva ainda. O consenso no grupo é que tudo que o vidente falar o inverso é o certo. Nosso garoto dá risada de novo dizendo que pelo visto o pessoal se conhece há muito tempo. O cara do rei norte pergunta se alguém tá na cidade H e todo mundo vai falando que não. O Song sabe que ele mora ali perto porém ele nem conhece essas pessoas. Sem contar que talvez não seja bom se envolver com esses malucos. Até que a pena suave diz que tá se preparando pra ir na cidade J então ela vai passar por perto. Nosso protagonista fica animado ao ver que ela vai passar perto da cidade dele. O pessoal no grupo então fala que deixa pra ela dar uma olhada na garota e comenta que tão preocupados com a adivinhação do cara. Se falou que é uma boa fortuna com certeza é ruim. O adivinhador bate na mesa morrendo de raiva que tá todo mundo insultando e chama pro duelo. O cara do chá diz que tudo bem ele aceita esse duelo. Enquanto o protagonista tá curioso se esses caras vão realmente se reunir até o palácio Zinjin só pra duelar. Ele já imagina dois caras se ir combatendo com um dragão e com um tigre e pensa que tá ficando maluco mesmo. Aonde que a cabeça dele tá indo? Mas um dia amanhece ele liga o PC e vê a notícia dos relâmpagos. Parece ignorar e recebe uma mensagem do campus. A mensagem fala sobre um grupo de valentões gigantes que foi dizimado. O pessoal tá curioso pra saber quem que bateu nesses filhos da mãe considerando que todo mundo queria acabar com eles. O protagonista parece não dar atenção pra isso enquanto aqueles relâmpagos não saem da cabeça dele. Ele decide dar mais uma olhada no grupo pensando que tinha que sair disso. Na mesma hora vê que tá todo mundo lá e se pergunta se esse pessoal não dorme. Em uma cachoeira um cara espirra. É o tal do cultivador do Rio Norte que diz que não param de pensar nele. No grupo o mestre da medicina coloca a foto de uma planta. O cara do Rio Norte reconhece como uma semente venenosa do dragão e pergunta o que o alquimista quer. Ele fala que queria uma dessa e o cara diz que se achar entrega pra ele. Vendo que o nome tem veneno o protagonista fica meio assustado. Ele desliza o grupo pra cima e vê que o pessoal fala que na cidade H um dos membros acabou com um monte de gente mas ninguém morreu. É aí que ele faz a relação dessa conversa com o pessoal que apanhou da escola. Sabendo que é próximo a cidade H e era um monte de delinquente ele já tem certeza que só pode ser. Não, ele desiste dessa ideia. Ele realmente tá ficando maluco acreditando nessas coincidências. E decide fazer uma corrida pra ver se relaxa a mente e esquece daquele pessoal. Principalmente desse estrovão e essa tal de fada que tá vindo pra cidade. E enquanto isso no aeroporto tá todo mundo impressionado. Quem vê ela manda até mensagem falando que nunca tinha visto uma mulher tão bonita. A garota caminha olhando o celular dizendo que odeia lugar como esse e cheio de gente e fácil de se perder. O curioso não consegue e vai ver as fofocas de novo. A pena suave tá lá comentando que chegou na cidade porém tá com medo de se perder. Ela ia encontrar o Senior 7 porém até agora não apareceu. Um deles fala pra ela ativar o GPS e o protagonista dá risada falando que eles tão esquecendo do personagem. Eles deviam falar sobre mapas e bússolas e não sobre GPS. No chat a garota fala que tentou usar o GPS mas ainda tá perdida. E o outro diz que se é assim é só ela sair voando. Nosso garoto dá risada. O pessoal realmente não muda falando sobre sair voando na cidade. O cara do Rio Norte então pergunta pra onde ela tá indo que diz que quer chegar na Lâmpada Fantasma na rua Luxim. O nome daquela rua faz o protagonista se lembrar de algo. Enquanto a pena suave tava olhando o celular, um taquicista parou e perguntou se ela precisava de carona. Ela questionou se ele sabia onde ficava o templo da Lâmpada Fantasma. Ele disse que nunca ouviu falar e perguntou aonde era a rua certa. Ela diz que é a rua Luxim e ele fala que conhece essa rua. Ele mora lá mas não conhece esse tal templo. Ela joga a mala no ombro e diz que ela vai pra essa rua então. Com isso o cara toma um susto mas leva. Ela então fala no chat que tá indo pro tal templo enquanto no táxi pensa que fazia tempo que não ficava sozinha. Enquanto isso em um lugar conhecido como Paraíso dos Comilão porque tem um monte de gente vendendo comida. Nosso protagonista tava em frente a um lugar e se perguntou como se chamava. É aí que ele se lembrou que lá era o distrito da rua Luxim. Ele se lembra que é o lugar que a pena suave tava indo mas imagina que na verdade deve ter várias ruas assim com esse nome. Uns caras no banco ao lado tão dando nota pras garotas que tão passando. Claramente a gente precisa chamar a polícia pra ficar de olho nesses daí. Até que um deles grita sem pontos. Obviamente que era a pena suave chegando com sua mala. Na hora nosso garoto teve seu coração roubado. Ela só passou e o menino ficou desolado. Até o garoto entrou na brincadeira e falou que realmente aquela ali era sem pontos. O loirinho se levantou falando que nesse caso ele tinha que agir. Foi na direção dela falando pra todo mundo observar. Cinco segundos depois tava de volta chorando. Falando que ele não teve coragem de conversar com ela não. Ela era bonita demais. Nosso protagonista deu risada, foi até uma loja de carne e quando tava saindo deu de cara com a pena suave de novo. Ele se questionou se era coincidência ou se era inevitável. Mas assim que ela passou ele abaixou a cabeça pensando que realmente tá enlouquecendo ultimamente. Até que alguém comentou sobre um tal templo fantasma e aquilo chamou a atenção dele. Ele olhou pra trás e viu ela indo e se questionou se talvez fosse ela. Ele decide dar uma olhada no celular e vê que ela falou que chegou na rua e tem um monte de gente. Sabendo que fazem duas horas que ela saiu do aeroporto, ele tem certeza que ela tá na rua errada. Pelo visto ela confundiu a rua que tem o mesmo nome, porém é na cidade Jota. Mais uma vez o garoto não acredita em coincidência nenhuma. Ele fala que não, nem ferrando que é a pena suave. É aí que chegou uma mensagem de voz. Ele clica pra escutar e a gente vê um pouco antes quando ela gravou a mensagem e insegura porque o cara do Rio Norte não responde. No momento que ela tava passando foi quando ele deu play na mensagem com a voz dela. Ela se vira percebendo que isso foi o que ela acabou de enviar. E começa a se questionar se aquele garoto que parece um adolescente é um dos sênios do grupo. O nosso rapaz sente um perfume. E na hora ela vem na cara e pergunta se ele pertence ao grupo das nove províncias. Nosso rapaz cai no chão e pergunta se é a pena suave. Ela diz que é ela e questiona qual é o nome dele de taoísta. Nosso garoto sabe que ela deve ter uns 19 anos, porém chamou ele de sênior, o que é esquisito. Ela tá lá adiante enquanto ele se questiona porque ela acha que ele é tão velho assim. Ele não tem a mínima ideia que negócio é esse de nome taoísta que ele tem. Então só fala que o nome dele é Song Shu Hang. Dizendo que deixa o negócio de nome taoísta pra lá e ela fala que entende que alguns gostam de esconder. Ele então pede pra que ela pare de chamar ele de sênior e chame apenas de Song. Ela diz que isso é muito desrespeitoso e ele fala que não importa, chega desse negócio de sênior. Ela então pensa no nome dele e pergunta se ele tá ali pra ajudar ela. Nosso garoto tá apaixonado e pergunta se quer que leve a mala dela. Ela diz que não e ele comenta sobre o lugar que ela quer chegar e diz que infelizmente ali tá errado. Ela toma um susto e pergunta se ali não é a rua Lushin. Ele responde que é, porém não é a rua da cidade Jota e fala pra ela olhar o GPS. Porém a bateria dela acabou e ele diz pra usar o dele. Segundo o seguinte, ela fala que o dele realmente tá sem bateria também. Ele pergunta se ela tá com pressa pra chegar aqui e diz que infelizmente quanto mais cedo melhor. Até porque vai apanhar do pai se demorar. Ele fala que se esse é o caso, ela pode ir no computador do quarto dele e ver como chegar lá. Ah, seu safado. Poder carregar aí nas tomadas não pode, né? Mas levar pro quarto, dá-lhe. Ela pergunta se se tá o dormitório, é o lugar de solitude dele praticar. Nosso garoto fica confuso, né, fi? É só um dormitório qualquer. Como no dormitório masculino não pode levar a menina, ele dá uma olhada ao redor e consegue enxergar no quarto. Assim que entra, ele pergunta o que ela quer beber e que diz que tá afim de um chá verde espiritual. Nosso garoto tinha esquecido que ela é uma das loucas da cabeça. E fala que infelizmente ele só tem um negócio chamado suco de laranja. Ela acha confuso até porque todo praticante consome isso. E chega à conclusão que ele deve tá praticando um treino de vida terrestre. Então se curva pedindo pelo lendário suco de laranja. Olhando na internet, ele diz que vai demorar umas 5 horas e ela pergunta se um taxista aceita ir tão longe. Nosso garoto responde que não e ela pergunta o que eles vão fazer. Ele fica confuso com esse negócio do que eles vão fazer desde quando os dois tão junto. Ela pede desculpas por não ter pedido permissão. Então com lágrimas nos olhos, diz que tem um senso de direção horrível e tá morrendo de medo. Ele fala aqui que ajuda, é só que ele não pode porque tem aula amanhã e à tarde. Ela diz que só por suposição, se ele não tivesse aula, por acaso ele poderia ir? Meio sem graça, ele diz que se esse fosse o caso, sim. Enquanto pensa que isso não vai acontecer, até porque essa aula tá marcada faz tempo. Ele pesquisa sobre o tempo, não acha nada e ela pede pra usar o computador um pouquinho. Ele pega o celular e ela começa a procurar um monte de informação. Achando o perfil do nosso garoto, do professor e os horários da aula. A garota é mais cruel do que eu imaginava e pensa que se acontecesse um pequeno acidente com esse professor, ele não teria aula. Nisso, ela vê que no caderno ao lado, ele também anotou a receita que o cara colocou no grupo. Ela imagina que ele tá querendo melhorar a receita e pergunta na hora quantas ele consegue fazer ao mesmo tempo. Ao ver que ela anotou a receita, ele fica com medo que ela pensa que ele é realmente um dos loucos e fala que não fez nenhuma. Ela questiona se ele tá tentando melhorar antes de praticar e ele só manda uma joinha enquanto pensa que é bom vazar disso. Pra mudar de assunto, diz que só não fez porque ainda não encontrou os ingredientes. Ela chega perto e fala que se esse é o caso, ela vai mandar duas caixas de ingredientes quando voltar pra casa dela. Ele agradece e pede os documentos pra fazer a reserva da passagem dela. Enquanto ela tá na janela, ele pensa que ela é bonita e simpática. É só uma pena que viva nesse mundo de ilusões. Enquanto ela, ativa o negócio do óculos que ela mesma criou, que permite projetar a visão dela pra outro lugar. Ela assume uma visão panorâmica da cidade e detecta o professor na casa dele conversando com a filha. Ela pede desculpas e diz que depois ele será recompensado. Porém, hoje ele vai ter que ir pro hospital. Alguma coisa parece erguer a perna dele que faz ele cair no chão e se machucar. Com isso, ela resolveu o probleminha. Ela volta pro quarto e diz pra reservar uma pra ele também porque ela acha que talvez ele nem vai ter aula. Nisso, aparece uma mensagem no computador falando que o professor de amanhã foi trocado. Enquanto ele reclama sobre a troca, ela tá com raiva que ainda não deu pra resolver isso. Porém, se ela já mandou um pro hospital, ela vai mandar o outro. O coitado tava caminhando com o cachorrinho quando sentiu uma frente fria. Lá vai ela de novo com o óculos falando que quando tudo acabar, ela vai recompensar. Ela se aproxima do computador e ele fala que a passagem dela tá reservada. É aí que ele recebe uma nova mensagem da universidade falando que amanhã não vai ter aula. Nosso garoto tá achando tudo isso muito esquisito enquanto ela tá olhando pra ele toda reluzente. Dia seguinte, ele fala pra eles irem e ela diz que tá ansiosa pra encontrar o templo. Nosso garoto responde que primeiro eles chegam lá e depois se preocupam com isso. No trem, ele ficou pensando que ela era tão bonita que poderia ser a protagonista feminina de uma história. E normalmente nessa cena, deveria chegar um monte de cara pra se aproximar e ele ia acabar com todo mundo. Só que ele tá ali morrendo de sono já que nada do tipo aconteceu. Ela também tá cansada e dorme no ombrinho do garoto que fica curadinho. Um tempo depois, o pessoal avisa que chegou e ela acorda toda babada. Achamos o ponto fraco do louco da cabeça. Ela pergunta pra onde eles vão agora que diz que eles vão se hospedar e depois ir pesquisar pelo templo. No hotel, ele pergunta pra atendente sobre o templo e ela diz que não conhece sobre isso. Porém, uma garota de cabelo roxo tava passando por ali escutando tudo. Ela ligou pra alguém e avisou que tinha gente procurando o templo. O cara de bigode perguntou a força de ambos e ela disse que a mulher parecia forte, porém o homem era comum. Só que o estranho é que ela chamava ele de sênior. O cara falou pra ser cuidadosa com ambos, enquanto pensava que demorou mais de 60 anos pro dono daquele lugar aparecer. Andando pela cidade, eles pareciam perdidos e ela falava que tinha certeza que era ali. Quando a mãe tava grávida, ela pegou as habilidades psíquicas do pai pra criar uma projeção e observar a região. Nossa, o garoto ficou pensando que agora enlouqueceu de vez. Ele pergunta se tem notícia do cara do norte e ela diz que ele mandou novas mensagens. Só que no grupo, ele diz que infelizmente não vai poder mandar ninguém pra ajudar. Porém, ela diz que tá tudo bem e eles dois juntos conseguem. O Song diz que se esse é o caso, ele vai continuar ajudando ele. Eles encontraram um antigo amigo do Song, que tinha um avô que morava lá há muito tempo. Ao perguntar as informações do templo, o cara disse que era impressionante e que jovens sabiam sobre lá. A pena perguntou se ele sabia onde ficava o templo. O homem respondeu pra ir ao leste, numa pequena floresta, e encontrar um cemitério. Próximo de lá, ela encontraria o templo. Ela pergunta por que o templo tá num cemitério e ele diz que isso aconteceu 60 anos atrás, quando tudo foi demolido. Ela fala que isso não faz sentido, já que o lugar era propriedade privada. O homem responde que ela é inteligente, porém explica que um estrangeiro ofereceu um preço alto. Após a compra, o estrangeiro foi embora e nunca mais apareceu. O dono achando que o cara tinha morrido, decidiu vender pra outra pessoa e então foi destruído. A pena pergunta se todos os membros da família Huan Bap estão mortos. O cara explica que sim, já que menos de um ano depois daquele templo ser destruído, metade da família já tinha morrido. Ela fala que isso era óbvio que ia acontecer, já que o templo guardava múltiplas almas. A pessoa e todos aqueles relacionados com a destruição seriam amaldiçoados. Ao ouvir isso, o velho fala pra lá acordar pra vida e não ficar acreditando nesses mitos. O protagonista fica até rindo da cara dela que fica um pouquinho sem graça. Às 11 da noite ele chama por ela e pergunta por que tão indo tão tarde assim pro templo. Ela diz que é porque é mais fácil encontrar espíritos e que ele não precisa se preocupar porque ela o protege. Já em frente de uma lápide, ela diz que era ali que ficava o templo. E avisa pra eles que é melhor entrar em formação. Ela abre a mala que emite uma luz dourada e sai andando jogando alguma coisa. Nosso garoto tá ali morrendo de sono se perguntando por que tá dando uma de caça fantasma uma hora dessa. Enquanto no meio do cemitério a pena começa a dançar. Ele acha ela maravilhosa, porém acha que é um hobby muito único. Vendo a performance dela, ele decide que seria uma boa guardar uma foto sobre aquilo. Nisso o celular dele cai no chão. E quando ele olha, tá em cima daquela erva que o cara colocou no grupo. Enquanto dançava, ela viu que haviam dois espíritos rodeando. Um, o que é estranho, já que o pai dela havia selado apenas um. Nessa hora, ambos foram na direção dela e ela ativou os talismãs. Começou a atacar uma multidão de talismãs, na verdade, tendo certeza que venceria aquilo facilmente. Porém, as almas pareciam estar resistindo e ela usou uma habilidade da Ilha das Borboletas. Assim que elas caíram no chão, ela sabia que agora era só terminar o selo. Porém, nessa hora, uma delas pulou e foi na direção do protagonista. Ela chamou pelo song, falando pra ele tomar cuidado e pulou na direção dele. Nosso garoto tava entertido com a planta que o cara da medicina tinha colocado no grupo. Sabendo o quão maluca aquela garota era, ele queria ir esconder pra que ela não pensasse em usar aquilo e puxou do chão. Porém, uma energia dourada subiu e tudo se rachou em volta. Só que pra ele, parecia tudo normal e ele perguntou o que aconteceu. A pena ficou impressionada. No ponto de vista dela, aqueles dois espíritos não conseguiram causar nada no garoto. Ele só montou um plano e puxou a planta dragão no momento certo, que era o ponto fraco. Agora ela vê ele todo lindo e diz que ela tá louca pra aprender mais com o sênior. Porém, ela não podia deixar que ele pensasse que ela é fraca. Então, jogou dois selos nos espíritos e os fechou. Vendo borboletas em volta dela, ele se perguntou se espíritos eram de verdade. E nessa hora, ela agradeceu, dizendo que se não fosse por ele, eles teriam escapado. Nosso garoto só ficou dando risada e ela ofereceu. Porém, ele disse que era de grande valor e ela podia ficar. Ele não tava fim de se envolver com o espírito, não. Porém, ela disse que por tanta ajuda que ele deu nessa viagem, ele devia ficar com um daqueles. Vendo que ela ia insistir, ele aceitou, pensando que como tava selado, não ia ter problema. E com isso, eles estavam no caminho de volta. Enquanto o homem observava ali, pensando que ainda bem que ele não agiu, o garoto era muito mais forte do que ele imaginava. Mas agora, ele ia ter que de alguma forma recuperar os espíritos que perdeu. Porém, esse cara também tava sendo observado por um outro na árvore, que notificou outra pessoa que deu tudo certo com o selamento dos espíritos. Porém, tava curioso pra saber sobre o tal Song Shungang e esse cara que tava os caçando. No outro dia, era hora da pena voltar pra casa e o nosso protagonista perguntou se ela não tinha problema. Ela disse que não, já que até o aeroporto era fácil e agradeceu. Ela se aproximou pedindo o endereço, dizendo que queria mandar as caixas com os ingredientes como agradecimento. Com isso, ele disse que tudo bem e só pra ir embora entregou um papel com o número dele. Ao ver ela se despedindo, ele pensou que finalmente essa loucura tinha acabado. O que ele não sabia é que tava pra piorar. Ela foi no grupo e falou pra todo mundo que o senhor Song da região de Jangan era incrível. O cara do Rio Norte ficou impressionado e a parabenizou. E um tempo depois, nosso garoto tava de volta à vida comum na aula. Ele tava com o espírito no colar e tava sentindo um frio estranho. Porém, desde que ele começou a usar esse colar, ele parece tá com a memória perfeita e consegue se lembrar da aula toda. Se lembrando do que ela falou sobre aquilo ser poderoso, ele começa a imaginar que talvez não seja tudo falso. Será que aqueles loucos do grupo estavam falando a verdade? É nessa hora que alguém abre a porta e chama pelo estudante Song. Nosso garoto tá todo confuso e pergunta o que o cara quer. O cara de barba abre um sorrisão e diz que tem duas entregas grandes pra ele. Como é uma entrega VIP, ele precisa assinar pra poder receber. Ele acha isso confuso e até que se lembra de quem com certeza isso veio. Ele então pergunta onde estão os itens e o cara todo profissional fala que tá na entrada, é só ele confirmar a entrega. Porém, andando no corredor vendo um segurança ao lado, ele tem certeza que coisa normal não tá vindo. Duas caixas gigantes tão cercada por quatro guarda-costas. Sem graça, o protagonista pergunta se isso é normal e o cara fala que é só porque quem enviou pagou um extra. Ao olhar o documento, ele vê que realmente foi enviado pela pena. E com isso, os caras dão tchau e se retiram. Abrem da caixa e ele sabe que lá devem ter os ingredientes pra receita do grupo. Dentro dela se vê várias ervas todas extremamente bem preservadas. E ele se pergunta se realmente teria ossos e músculos fortalecidos igual nas histórias. Agora ele tá ficando curioso pra saber se isso funciona. Ele leva tudo pro quarto e se lembra que vai precisar de uma fornalha. Ele sabe que isso vai ser impossível, então precisa achar um substituto. Encarando uma frigideira, ele tem certeza que aquilo não vai dar certo. Porém, olhando todo o resto que tem, parece ser a única opção. Ele organiza os ingredientes e começa a preparar a receita. A pena anotou tudo que era necessário, então ele só precisa seguir cada uma das etapas que ela falou. Algumas partes estão confusas, mas ele decide não perguntar no grupo pra não se envolver mais com aqueles malucos. A única opção é forno elétrico, mas ele espera que isso não dê problema. Vendo a fumaça subir, ele pensa que tá fácil até demais, é igual cozinhar macarrão. Na receita, falava pra ter cuidado com as temperaturas. Porém, como tudo que ele tava usando era elétrico, provavelmente não ia ter problema. O único estranho é que o negócio tava parecendo um caldo mesmo. Ele jogou mais uma erva, falando que tudo que queria era uma prova de que esses poderes existem. Porém, só apareceu uma sopa normal e ele percebeu que nada mudou. Só que estranhamente, o colar começou a reagir. E ele percebeu que alguma das reações descritas na receita estavam acontecendo. Ele sabia que teria que aumentar a temperatura pra tal grama do orvalho começar a surtir efeito. Ela então caiu na água e começou a derreter. Seguindo a receita e usando coisas modernas, ele foi pensando em várias formas de preparar aquilo. Ele tava menos interessado em acertar e mais interessado em entender o processo. Já tinha chegado no ingrediente de número 41. E o negócio tava quase pronto. Assim que ele jogou, uma fumaça preta subiu. Ele percebeu que de um instante pro outro, metade da água se foi e um cheiro horrível subiu. O Song teve certeza que falhou da primeira vez. Porém, se lembra que o cara do norte e a pena falaram que eles também erraram antes de conseguir uma. Ele sabia que os amigos voltaram em duas horas, então decidiu praticar o máximo possível antes deles chegarem. Mais uma vez, ele cometeu erros. E estranhamente, as medicinas pareciam estar se separando ao invés de se conectar. Ele tentou aumentar a pressão na panela e com isso o negócio apitou e explodiu. Mais uma vez, um cheiro terrível ficou e era como se todas as coisas ruins tivessem sido fundidas. Ele abriu a janela falando que aquilo era terrível. E ao levantar a tampa, percebeu que parecia com o resultado correto que deveria ter. Era pra ser um líquido preto, gosmento e fedido. Depois de tanto trabalho duro, ele tava disposto a experimentar aquilo. Só deixou o celular preparado porque se precisasse ir pro hospital, tava do lado. Ele foi colocando na boca falando que era só uma pasta de gergelim preta. Assim que experimentou, se perguntou se aquilo era pimenta pura. O negócio tava ardendo a garganta inteira e ele foi pegar o celular pra ligar pra ambulância. Porém, na hora, ele sentiu alguma outra sensação. Quando a pasta chegou no estômago, ele percebeu que tava recebendo uma energia. Era como se ela tivesse preenchendo o corpo e ele se fortalecendo. Ao mesmo tempo que pareciam que todas as impurezas estavam sendo removidas. Umas garotas estavam na janela conversando. Quando o safado do Song tava andando por ali tirando a camisa. Elas ficaram apaixonadas falando que ele tinha um corpinho 10 de 10. Enquanto ele se perguntava que monte de negócio pegajoso era esse em cima dele. Ele percebeu que talvez as impurezas estavam saindo junto com seu suor. E olhando o corpo, ficou assustado já que ele não costumava ter o abdômen trincado assim. A dor que ele tinha no pescoço por ficar jogando também desapareceu. E agora a visão dele tava insana. Observando uma lata de lixo lá longe, ele claramente conseguia ver a mosca. Em casa ele tava assustado. A pele dele tava extremamente saudável e limpa. Ele não sabia nem como explicar isso pros amigos que ia pensar que ele descobriu algum creme secreto. Agora ele percebeu que aquele tal grupo dos malucos talvez fosse verdade. Uma revelação dessas deixou ele confuso sem saber o que fazer. Ele poderia ignorar tudo isso e viver como uma pessoa normal. Ou seguir o que aqueles loucos falam, porém viveria uma vida de perigos. Só que uma vida agitada e cheia de problemas não era comparável a uma vida monótona. Ele chegou à conclusão que aquilo valia muito a pena. E agora ia ser a primeira vez que ele falava no grupo das nove províncias. O estressado por uma montanha de livros mandou olá para seus sêniores. A pena e o cara do norte não reconheceu. E um cara cercado por ganso se perguntou se o rapaz tinha descoberto a verdade. O Song no grupo agradeceu a pena pelos ingredientes e com isso ela sabia quem ele era. Ele então revelou que foi adicionado sem querer pelo cara da montanha amarela. O cara então pergunta por que ele decidiu só se apresentar agora. Alguma coisa havia acontecido? O protagonista explica que recebeu os ingredientes da pena e conseguiu fazer a poção e ficou muito mais forte. O cara do Rio Norte ficou impressionado que ele realmente tenha conseguido fazer. Ou aquele maldito tinha uma sorte inacreditável ou era o destino agindo de uma forma estranha. Ele fala no grupo que não tenho certeza que deu certo, mas o corpo dele se fortaleceu. O cara do norte pergunta quantas fornalhas sagradas ele usou e quanto tempo demorou para ter o primeiro sucesso. Ele confuso falou que usou um fogão elétrico e tentou uma vez. O cara do norte ficou desacreditado, era impossível conseguir em uma tentativa. Até porque ele mesmo tinha falhado inúmeras vezes. O cara perguntou sobre o tal fogão elétrico e perguntou se era algo novo para refinar pírolas e até a pena ficou curiosa. Ele falou que era um fogão normal da marca Weizen que todo mundo tinha em casa. O cara queria saber então qual foi a lendária panela que ele usou e ele falou que foi uma de sopa qualquer. O cara do norte estava se morrendo de raiva e perguntou se podia xingar naquele grupo. Depois de esculachar, ele marcou o mestre da medicina, que perguntou para o Song qual foi o processo e como que as coisas aconteceram. Nossa, o garoto agora estava todo confortável conversando no grupinho. Ele começou a explicar o processo e toda hora o mestre da alquimia questionava. O cara perguntou por que ele usou água e ele respondeu que foi para não queimar as coisas no fundo da panela. O cara do rio norte estava achando tudo isso muito esquisito. Já imaginando que o Song era uma espécie de espadachim genial, mas que gostava de utensílios domésticos, o que não fazia sentido algum. Ele continuou a explicação até falar sobre a 41ª parte onde a água começou a sumir. Todo mundo comentou que era aí que eles falhavam. E ele disse que foi aí que adicionou mais água para evitar a evaporação. Aquilo chamou a atenção de todo mundo no grupo que não tinha pensado nessa ideia. O mestre da medicina, depois de escutar todos os planos dele, disse que iria praticar com essas ideias e depois voltaria para trazer os resultados. Enquanto isso, o cara do rio norte avisou para ele que era perigoso esse mundo que ele queria seguir. Nosso garoto não queria nem falar nada, até porque ficou rindo da cara dos trouxas ultimamente. O cara então explicou que ele teria que se juntar a uma seita ou seguir como uma pessoa solitária. A pena falou pela entrapa borboleta e espiritual que ela ia ajudar ele. Nosso garoto perguntou qual é a diferença e o cara do norte falou que sendo livre você faz o que quiser, porém é um caminho mais difícil. Enquanto entrar numa seita é bom, porém você vai ser mandado para ir para cá. Nosso garoto não está muito afim de entrar numa seita, até porque teria que abandonar a casa dele e não é o que ele está querendo. Ele então pergunta como que os caras livres se fortalecem. E a pena explica que alguns membros do grupo às vezes pedem ajuda e então eles recebem recompensas. Nosso garoto fica animado falando que esse é o caminho perfeito para ele. Ele então fala no chat que vai ser um cultivador livre e o cara do rio norte diz que vai ajudar ele. Nosso rapaz está animado, por mais que o cara vai entregar um monte de coisa básica, ao menos é o que ele está precisando. Porém a pena se envolve falando que passar essas técnicas básicas vai ser perfeito porque ela está querendo voltar para aquela cidade. Ainda mais porque ela está querendo tirar uns dias para se divertir. Nisso o cara da alquimia fala no grupo, dizendo que quer ver ele preparando a receita ao vivo em troca de alguns recursos também. O cara do rio norte está até com inveja, já que no começo ele sofreu para conseguir tudo o que o protagonista já vai receber. Ele pede interesse e o nosso garoto passa. Olhando para a planta ele imagina que o senhor também vai precisar daquilo. Porém nessa hora o cara diz que amanhã de manhã já está ali. Nosso garoto fica meio sem jeito até porque tem escola, mas dessa vez decide furar a aula. Nosso garoto encara a tela. Ele achou que ia receber um monte de desafio, mas no final das contas está recebendo um monte de ajuda. Nosso protagonista pergunta se pode compartilhar o líquido da receita que deu certo com pessoas de sua família. O cara do norte responde que sim, enquanto fica emocionado com o garoto que experimentou um poder tão bom e mesmo assim quer compartilhar. O cara explica algumas regras para compartilhar e então pergunta se ele não sentiu nenhum efeito colateral. Nosso garoto diz que não e o cara pergunta então se ele tem ou já teve uma namorada. O Song está meio confuso com esse papo e disse que acabou de entrar na universidade, então está bem tranquilo. O cara continua perguntando sobre a vida amorosa do nosso garoto que está sem graça. Aí o Yonorte explica que quem consome isso, porém não tem uma grande quantidade de energia em que acaba explodindo. Porém como ele não gasta a energia dele com ninguém, ele sobreviveu. Nosso garoto está acabado, foi chamado de virgem no grupo do Zap. O mestre imortal do Trigrama pergunta para o cara do Rei Norte porque ele recomendou o caminho livre para o garoto. O cara explica que é por causa da idade. Nenhuma seita vai aceitar o Song que começou a praticar depois dos 18. Porém agora que ele é um cultivador livre, ele mesmo pode ajudar o garoto a se fortalecer. No quarto o Song recebe a ligação de um amigo chamado Tubo. Falando sobre um amigo deles que ganhou muito dinheiro, então eles vão ter que sair para comer alguma coisa. Andando pela rua ele acredita estar perto do local certo. E passando próximo a um beco, ele agradece por aqueles delinquentes terem sumido. Mas é aí que algo chama a atenção dele. Óbvio que tem um monte de delinquente ali cercando uma garota. O quarteto do cabelo de arco-íris tem que ser preso com urgência. Isso aí está claramente completamente errado. Na hora o Song pula dizendo que não vai ficar vendo esse negócio parado. O cara ia falar mais alguma coisa para a garota quando o Song pegou ele pelos cabelos e ergueu de costas. Ele achou esquisito que estava tão forte, parecia que ele estava levantando um boneco de palha. Os outros carrapangas pegaram os bastões para vir na direção dele. Porém agora o safado estava confiante e tacou um amigo no outro. Com isso o dois já estava desacordado no chão e os cara estava assustado. Ele só mandou todo mundo desaparecer e eles cataram os amigos e saíram correndo. Ele então esticou a mão para a garotinha e perguntou se ela estava bem. Ela a ignorou e mandou ele não se intrometer. Rapaz, essa daí é frica alcoolista. E ele ficou se perguntando porque ela era louca da cabeça. Porém decidiu deixar para lá já que não queria se atrasar para o negócio que o amigo chamou. Assistindo a aula ele estava se perguntando quando que o mestre da medicina iria chegar. O amigo acordou falando que estava escutando uma barulheira. Parecia que tinha alguma coisa vindo. A parede quebrou. Um cara com umas prisilha rosinha apareceu no meio da fumaça. E o amigo perguntou que desgraça era aquela. Com umas olheiras enormes o cara chamou pelo Song e se apresentou como o mestre da medicina. Na hora o nosso rapaz percebeu que esse sim era um esquisito. Já andando do lado de fora o cara explicou que usou o GPS para encontrar ele. Depois ativou um poder para localizar quem tinha líquido de temperamento corporal e encontrou o garoto. O Song fala que não achava que receberia o Vegeta sem pessoa. Mas o cara explica que está assim porque veio voando na espada. Nosso garoto questionou porque ele estava usando lápis de olho. E ele falou que só estava com o olho fundo porque vem virando várias noites. Ele ficou desacreditado que o cara do chat que parecia calmo e habilidoso era um louco da cabeça. Eles foram até o dormitório e o mestre perguntou se ele refinava as pílulas naquele quarto. Então questionou ele sobre aquele negócio dele ter usado uma panela normal e água. Ele queria que ele refinasse um líquido para ele ver. Só que o nosso garoto falou que agora ele tinha aula tarde. O cara falou que não tinha problema. Era só falar quem era o professor da aula tarde. Ele sentiu um déjà vu e perguntou se ele não mandaria o professor para o hospital. O cara mandou uma joinha falando que eles pensavam da mesma forma. Mas não precisava se preocupar que ele só ia quebrar uma perna. Nosso rapaz falou que chega disso apenas suave e também já tinha arrebentado nos professores dele. O cara ficou meio sem graça falando que já tinha utilizado a estratégia perfeita dele. Então deu a ideia de criar uma pequena catástrofe para as aulas serem encerradas. Nosso rapaz falou que estava tudo bem. Ele ia só pedir uma dispensa da aula e era o suficiente. E avisou que era melhor eles irem para outro lugar. O coitado estava com medo de destruírem o campus dele. Nisso ele se lembrou da planta que ele tinha encontrado e perguntou para o mestre se ele ainda estava precisando. O cara disse que sim, ele encontrou algumas porém a qualidade é horrível. Nisso nosso protagonista apontou e avisou que ele tinha uma. O mestre ficou impressionado que ele não tinha nem notado a presença dela. Além do que, ela parecia ter crescido em um lugar com que fantasmagórico e por mais de 60 anos. O Song perguntou se ele precisaria dela e o cara disse que sim. Porém, ele deveria avisar o garoto que aquilo ali tinha um valor quase que inestimável. As duas caixas que ele tinha recebido antes não valem um décimo disso aí. O Song disse que tá tudo bem, até porque se ele não tivesse compartilhada a receita de graça, ele nunca teria descoberto sobre isso. O cara então aceitou, mas falou que aquilo ali tinha um valor alto demais e ele deveria utilizar já que era um iniciante. Porém, como ele recebeu mesmo envergonhado, ele vai ter que trazer alguma coisa muito melhor pro rapaz e diz pra ele esperar. Nisso ele marcou o monge que não fala nada e pediu por algumas técnicas muito mais avançadas e raras. O Norte, por outro lado, tava perguntando pra Pena se ela tinha sido seduzida pelo Song já que ela tava querendo muito ajudar ele. O pai da Pena tinha parado de encher o saco do sabre que tava agora de volta no grupo pra encher o saco de todo mundo. Porém, o grande mestre só mandou um sorrisinho e uma espada e com isso o cara disse que tava tudo bem e ele ia parar. Do nada, o mestre foi até a janela e abriu. Nosso garoto ficou confuso quando ele ergueu os dedos pra cima. Ele disse que pelo visto era assim que ia ser e explicou que ele passou a localização deles e logo os itens chegariam. Nosso garoto perguntou se o próprio mestre ia vir até ali. O cara respondeu que não, provavelmente o monge ia enviar numa espada voadora e lá estavam vindo. Isso, ele falou que tava logo na hora dele ver a prática dele de fazer o líquido corporal. Andando nas ruas, o protagonista perguntou onde eles ganhavam dinheiro. O mestre questionou se ele tava com problema com dinheiro e disse que eles tinham bastante. E avisou ao Song que quando ele aprendesse a fazer pírolas também receberia muito. Nessa hora ele pareceu notar algo e o Song perguntou o que foi. Ele disse que não era nada demais, é só que toda vez que ele saía algumas pessoas o perseguiam. O cara que quase foi notado tava se tremendo. Vendo aquele louco da cabeça, ele não conseguia acreditar que ele era tão forte assim. Só que ele tava disposto a recuperar o espírito fantasma pra poder voltar pra casa dele. De repente o mestre parou numa casa e falou que aquela ali era perfeita, eles iam alugar ela. O Song falou que era melhor ele esperar até porque não tava com nada de aluguel. Porém o cara ignorou, tocou a campainha e um moço abriu perguntando se eles eram do delivery. O mestre disse que não, eles estavam procurando um lugar pra alugar e ali parecia perfeito. O cara disse que infelizmente ele não gostava muito de morar com outras pessoas. O mestre disse que nesse caso era ainda melhor e falou pro cara sair da casa. Porém o cara arrancou os dois dali falando que ele não ia aceitar valor nenhum. Uma hora depois, lá estavam eles agora com a casa. Obviamente o mestre deu uma quantidade de dinheiro que o cara não conseguiu recusar. Com isso tava na hora de começar a receita. O Song foi explicando sobre colocar água e deixar ferver por 5 minutos. O mestre tava só observando e não conseguia entender como ele chegou a aquelas conclusões e nunca refinou pílulas. Talvez por mais que o garoto seja velho, ele possa ter algum tipo de talento pra esse serviço. Algumas horas depois, nosso rapaz falou pra ele ter cuidado. A panela explodiu e subiu um cheiro terrível com a fumaça. Eles se aproximaram com o mestre perguntando se tinha sido um sucesso. Ele usou um pouco de energia e puxou o negócio pro corpo dele. Ele percebeu que tinha metade do efeito da receita certa. Por outro lado, era bom, já que seria ótimo pra cultivadores que estavam iniciando. O protagonista perguntou se aquilo ajudava ele a completar uma fórmula e o cara disse que sim, porém ainda tinha que estudar mais. Ele então falou pro Song que ia precisar do auxílio dele por alguns dias e nosso garoto disse que era um prazer ajudar. Com isso, ele perguntou cadê os itens que o Buda mandou e o cara falou que ia demorar um pouco. Nosso rapaz então falou que ia voltar pro dormitório. Porém, o mestre deu a chave do andar de cima da casa e disse que ele podia ficar por lá. Nosso garoto agradeceu e andando pela rua pensou que era a solução perfeita já que ele tava precisando de um pouco de privacidade. Só que viu no beco mais uma vez a mesma garotinha cercada pelos maníaco. Ele sentiu um déjà vu e foi pra cima de novo. Porém, dessa vez, ela notou ele se aproximando. A garota pegou o delinquente pelo pescoço que tava pronto pra receber um beijo. Rapaz, esses caras tem que ir tudo pra cadeia com urgência. Porém, ela deu-lhe uma cabeçada na boca dele. Os capanga com raiva falou que ela ia pagar por isso. Porém, ela deu-lhe uma bicuda no chão e tacou todo mundo longe. O Song ficou desacreditado. E agora tava explicado porque ela ficou brava com ele salvando ela antes. Ela olhou pra ele e se virou. Nosso garoto ficou se perguntando por que essa menina tá sempre cercada de delinquente. Já de volta no dormitório, um tal de Momon tava falando lá dentro. Porém, ele não reconhecia a outra voz. Lá tava um tal de Zuge Yue, que era um cara que agia como mulher e se vestia como garota, mas não gostava de homem, eu acho. Até porque ele tava comentando ter saído com uma menina chamada Xiaomei. O cara de óculos falou que era incrível e ele começou a rolar no chão falando que ficou muito tímido e feliz. O único problema é que amanhã ele tava com medo de ter que beijar ela e tava muito inseguro. O cara de óculos falou que não tinha experiência nisso não, porém o loiro falou que ele era o único que podia ajudar. Eles deveriam praticar um beijo pra ele conseguir ter experiência amanhã. O cara ficou assustado e perguntou se escutou coisa errada. Porém, o tal do Zuge Yue se jogou falando que tava na hora da prática. Obviamente, o amigo empurrou e ele começou a chorar. O Song tava do lado de fora escutando essa loucura toda. E começou a se perguntar se o Momon ia perder a pureza dele. Ele não sabia se ficava ali fora ou entrava pra ajudar o amigo. O problema é que se ele quisesse, ele fosse atrapalhar as coisas. Na mesma hora, o tal do Zuge Yue abriu a porta animadão. Ele encarou o Song, que disse que pelo visto eles tinham uma relação muito boa. O Zuge se apresentou e disse que era um amigo de infância do Momon. Nosso garoto meio sem graça falou que era o colega de quarto. Ao escutar o nome, o Zuge perguntou se ele tinha conhecido alguém estranho recentemente. Porque ontem tinha um cara perguntando informações sobre ele pra todo mundo. O Song percebe que talvez seja alguém que tava seguindo o mestre da medicina e agora tá investigando ele. Porém, o Lourinho sai falando que talvez ele tenha irritado as pessoas erradas. Ao entrar no quarto, o Song viu o amigo dele desolado no chão, falando que ele tava manchado. O Song disse que tava tudo bem e perguntou se o Zuge era homem ou mulher. O amigo nem queria responder sobre isso e o Song falou pra ele ficar lá deitado então. Enquanto pela janela, ele tava esperando a entrega da tal espada voadora. O Momon falou que hoje eles iriam sair e chamou ele pra uma festa. Avisando que precisava se esquecer de tudo que aconteceu. Com isso, deu tchau e falou que tava esperando ele. Um minuto depois, o mestre apareceu falando que a entrega tava prestes a chegar. Foi até a janela e falou pra ele assistir. Dos céus, a espada literalmente veio voando. Porém, ao ver a espada, o Song perguntou cadê os manuais. O mestre viu um compartimento na parte de baixo e disse que tavam ali. O Song achou estranho e falou que era muito pequeno. Como é que ia ter informação suficiente ali? Só que, na verdade, era um pendrive. Nosso garoto ficou desolado que esse cultivador tava muito moderno. O Song pergunta como eles vão enviar de volta e o mestre fala pra não se preocupar com isso. Coloca o pendrive e fala pra ele dar uma olhada. No computador tá as duas pastas lá com as técnicas de cultivo. Os arquivos tem simplesmente o nome de 1 a 18 e ele acha normal demais. Ele abre e vê umas fotos do monge praticando. Vai abrindo uma atrás da outra e começa a dizer que é tudo muito simples. O mestre diz que o mais importante é a sequência e o nome em si não importa. E nosso garoto já se imagina no combate usando a técnica JPEG número 03. O mestre então falou pra ele esquecer sobre os nomes que ele iria explicar a parte importante. Ele primeiro precisava estabelecer a fundação. Depois partiu pra prática interna onde ele meditaria e transbordaria a energia dele. Com isso, ele finalmente começaria a entrar nos ranques de cultivo e acenderia ao primeiro estágio mortal. Observando as técnicas, de repente o Song se viu num gramado com o Buda praticando na frente dele. Ele não sabia se aquilo era coisa do mestre ou do cara que mandou a técnica, porém ele tinha que aproveitar aquilo ali. De repente ele tava de volta no quarto e falou pro mestre que ele tinha visto uma pessoa praticando e o que era aquilo. O mestre explica que é uma simples ilusão que pessoas de baixo nível acabam caindo. Quando ele limpava a mente e se concentrava, ele poderia entrar nesse estado de hipnose. O Song falou que aquilo era como ter um grande mestre praticando na frente dele. Depois de olhar múltiplas vezes, ele tinha gravado tudo, mas tava exausto. Ele falou pro mestre que disse que tava na hora de praticar. Com isso, eles foram pro telhado e ele começou a usar algumas técnicas. O mestre foi passando cada uma das dicas e ele foi consertando os movimentos. Porém, ele explicou que não tava sentindo nenhuma diferença ou energia a mais. O cara explicou que ele deveria relaxar, controlar os golpes e colocar força em cada um dos ataques. Ele se concentrou mais uma vez, deu uma ajoelhada e um soco que mandou uma energia. O mestre parabenizou ele por ter conseguido utilizar um pouco de Ki espiritual. Falou pra iniciar o segundo movimento que eles continuariam praticando. O cara achava que a energia do Song ia acabar, até porque ele só consumiu um líquido de temperamento, então não deveria ter muita. Porém, o Song tava motivado, dizendo que faria ao menos as 18. Ele colocou na cabeça que se não conseguisse, deveria desistir e já tava na quinta. Porém, no meio disso, ele sentiu que a energia realmente tava acabando. Ele foi fazer o sexto movimento e caiu no chão. O cara da medicina notou que ele tava sem energia e se perguntou se devia ajudá-lo. Vendo que ele tava motivado, mandou ele abrir a boca. Com isso, ele recebeu mais líquido de refino e sentiu o poder voltar pro corpo dele. Mesmo cansado, ele encontrou motivação pra continuar praticando até o fim. Finalmente, ele tinha completado os 18 movimentos e sentia poder no corpo por mais que tivesse cansado. O cara falou na hora pra ele sentar e praticar outra técnica antes que o sangue esfriasse. Aquilo servia pra afastar qualquer distração e focalizar a energia mental. O Song sabia que com aquilo ele veria o verdadeiro eu. E se perguntou como ele seria. Só que, estranhamente, o verdadeiro eu dele era ele mesmo. Ele se perguntou se isso era porque ele ainda é um mortal comum. Ele tentou se concentrar ainda mais e levar energia pro coração. Porém, na hora, ficou meio tonta e caiu duro. O mestre explicou que ele usou energia demais e agora tava exausto. O Song então explicou que o verdadeiro eu dele era idêntico à forma normal e perguntou o porquê. O mestre explicou que isso acontece quando você é uma boa pessoa. O seu verdadeiro eu não precisa assumir formas se a sua já é pura. Mas ficou pensando que era incrível que o Song não tinha nenhuma mancha em sua alma. Com isso, ele falou que tava na hora de parar e o nosso garoto agradeceu. Ele sumiu com o nosso garoto sem saber como que ia sair do chão. Um tempo depois, tava voltando pro quarto exausto. Porém, ao abrir a porta, viu a prima... Rapaz, essa daí é a prima médica. Que ao ver a receita, pergunta se ele tá querendo acabar com a própria vida. Ele diz que não é muito bem isso, enquanto pensa que não sabe como que vai explicar um negócio desses. Na cadeira, ela fala que é bom e ele dá uma boa explicação. O trouxa fala que entrou num grupo esquisito onde mandaram essa fórmula. Ele consumiu pra ter certeza que não era um veneno mortal. Ela disse que ele parecia estar falando a verdade, porém falou pra aconselhar pra ninguém mais consumir isso. Ele chamou ela pra jantar com os amigos que disse que não tava muito afim. Com isso, ela se foi e ele deu tchau. Seis da tarde, ele tava indo encontrar os amigos dele. O primeiro que recebeu perguntou o que aconteceu com o Momou. O cara tava parecendo que queria acabar com a própria vida. Ele viu o coitado do Momou chorando e o amigo falou que logo logo teria um evento esportivo. Parece que ia ser uma corrida daquela de 5km que acaba com a pessoa. Ainda bem que a única pessoa selecionada deles foi um tal de Song Shu Wang. Nossa, o garoto pergunta porque ele foi selecionado pra correr 5km. O amigo fala que tanto faz, agora que ele já foi escolhido, vai ter que ser ele. Porém, ele pensa que agora que começou a cultivar, isso não vai ter problema algum. E ergue a latinha falando que vai vencer por eles ali. Um tempo depois, tava todo mundo desmaiado de beber, porém álcool não tinha mais efeito nele. Ele decidiu voltar pro quarto e foi olhar um pouco o grupo. Onde o pessoal tava falando sobre um tal Monarca Branco que tava prestes a surgir novamente depois de 150 anos. O Song achou estranho, até porque o próprio cara do norte tava com medo. O sabre louco até falou que tava indo por um cultivo isolado e não era mais pra falar com ele. Porém, todo mundo sabia que ele tava com medo do Monarca Branco. Ele percebeu que não era uma boa mexer com esse cara e decidiu ir dormir logo. Enquanto isso, na cidade, alguém pulava pelos prédios. Entrou no quarto do Song, onde ele tava dormindo na beliche. Na hora, pulou falando que aquele era o cara certo. Vendo o colar no pescoço, falou que ia ser mais fácil do que ele esperava. Ele tentou golpear, porém tinha uma aura saindo. O golpe foi certeiro no selo, porém a arma dele ricocheteou. E na hora, o cara ficou tonto como se tivesse sido envenenado. Ele começou a cuspir sangue e percebeu que ia ter que voltar pro mestre dele. Enquanto isso, o mestre no hotel tava esperando o Lakaio voltar com o item que ele pediu. O cara bateu na porta e ele mandou entrar. Assim que abriu, o cara caiu no chão acabado. O mestre perguntou o que tinha acontecido e com olhos roxos, o cara disse que foi envenenado. O cara ficou assustado com o veneno daquele nível e puxou uma pílula de antídoto. Pensando que esse Song Shuang era mais perigoso do que ele imaginava. O problema é que nem o antídoto dele tinha funcionado. Ele ficou com medo do Song usar a direção do veneno pra encontrar os dois e se jogou do hotel. Enquanto nosso garoto tava acordando tranquilamente às 5 da manhã. Ele sentiu um estranho cheiro de sangue e se perguntou se um ladrão tinha aparecido já que a porta tava aberta. Ele viu uma lâmina no chão e percebeu que parecia ser uma espada. Se esse era o caso, não era coisa de ladrão, já que um comum não saberia usar uma arma assim. É aí que ele se perguntou se talvez alguém tivesse querendo a vida dele. Tentando traçar as possibilidades, ele sabia que se fosse por causa do mestre da medicina, teriam ido até o cara e não até ele. Aí ele se lembrou de tudo que aconteceu com a pena e o item que ele recebeu. E se perguntou se a pessoa que ela comentou naquela época tava por trás disso. Andando pelos dormitórios, o Zuge e o E veio correndo chamando pelo nosso garoto. Perguntou se ele tinha achado o cara que tava caçando ele e nosso garoto disse que não. O lor então passou todas as informações que tinha acolhido os estudantes sobre o cara que tava perguntando. Ele tinha 1,83m de altura com o sotaque de uma cidade e até passou todas as características faciais. Nosso garoto percebeu que isso era próximo àquele templo. Ele tava indo pra casa do mestre da medicina quando viu uma garota saindo de lá. Ela pegou um vaso de alquimia da parte de trás do carro e deu-lhe umas bicudas que o negócio cresceu. Ele achou esquisito e tinha certeza que normal essa louca não era. A garota chamou pelo nome do Song e mandou ele vir ajudar porque ela era uma dama. Levando a fornalha, ele perguntou como ela sabia dele. Que disse que dava pra dizer que ela tinha uma relação íntima com o mestre da medicina, então é normal que ela saiba. Nosso garoto perguntou se ela era esposa ou algo do tipo. E ela disse que não, por enquanto ela era só uma discípula. Porém, como o mestre da medicina tava na cidade, ela teve que vir até aqui e trazer o fogão pra poder ajudar ele. Nessa hora, o mestre apareceu com um monte de fumaça falando que tava esperando eles. Ele perguntou pro Song se ele tinha sido atacado ontem à noite e agora ele entendeu o porquê não morreu. O Song disse que sim e a pessoa deixou essa lâmina no quarto dele. Ao ver o cheiro de sangue, o cara falou que a pessoa que o atacou já tinha matado múltiplas pessoas. E perguntou como ele tava se sentindo. O Song e outro psicopata falou que ele se sentia animado. A menina e o mestre falou que ele realmente era peculiar. O mestre então me explicou que ele deixou uma barreira no garoto que quem ataca é envenenado. Por isso que ele saiu vivo. O mestre pede desculpa dizendo que envolveu o garoto nisso. O Song fala que tudo bem, até porque foi por causa dele que ele sobreviveu. Então mostra o espírito da fantasma dizendo que acha que o pessoal tá atrás desse negócio. O mestre da medicina fala que é uma possibilidade. E a garota do lado dele diz que vai exterminar todo mundo se ela entregar isso pra ele. Ele dá-lhe uma na cabeça dela, falando que assim ela ia atrapalhar o cultivo do garoto. O Song então pergunta se existem técnicas pra detectar as pessoas que estão seguindo. O mestre fala que é muito fácil e começa a ver os arquivos de um tal de estudioso Shang Gong. Nosso garoto pergunta quem é e o chefe explica que é um cara conhecido como bomba nuclear. Isso porque tacaram uma nele e o cara sobreviveu. O mestre fala então que encontrou o arquivo sobre como detectar aqueles que estão perseguindo usando energia mental. Nisso o Song fala que tem uma ideia. Se a pessoa foi afetada por veneno, ela vai ter que comprar o antídoto em lojas de ervas. O mestre da medicina fala que é possível e passa as quatro coisas que ele precisaria pra fazer o antídoto. Ele entrega pro Song que agradece. Enquanto isso, na Ilha do Espírito Borboleta. A pena que até agora não sei o nome, tava lá olhando o Jornal dos Cultivadores. Ela viu algo sobre uma tal ilha flutuante que chamou a atenção dela. Ela viu que o lugar era em Dom Hai e pensou em ir pra lá pra se divertir. Porém, nessa hora, um cara apareceu e perguntou onde a pena suave pensa que tá indo. Ela diz que viu um lugar muito fofo e queria conhecer e pediu pra ir junto. Ele fala que sim, porém ela teria que primeiro se familiarizar com a formação dos contratos. Animada, ela foi correndo falando que ia fazer isso agora então. O pai achou esquisito e ficou se perguntando se ela tinha algum amigo pra dar like nesse vídeo, molecada. E se você se lembra que capítulo passado terminou quando a pena suave falou pro pai que ela queria encontrar um amigo. Ele falou que ela teria que se familiarizar com certas técnicas e ela foi animada dizendo que ia fazer logo isso então. Enquanto isso, o nosso garoto, às nove da manhã, tava levando café da manhã pros amigos. Ele perguntou sobre o Momo e eles falaram que o garoto tava muito triste e decepcionado. Os amigos então bolaram um plano, falando que a próxima vez que precisassem de dinheiro era só ameaçar contar tudo o que aconteceu pro pessoal. Com isso, o tal do Momo bateu na parede perguntando se eles tão querendo morrer. Um tempo depois, o protagonista pediu pra um dos amigos ajudar ele a encontrar uns itens na internet. O cara disse que sim e com isso ele agradeceu. Às dez e meia da manhã, ele já tava levando os novos materiais pro mestre da medicina. Como o cara vinha ajudando muito ele, o Song queria retribuir. Principalmente porque ele tava tentando melhorar a receita do fortalecimento corporal. Assim que o cheiro ruim sobe, ele sabe que é um sucesso. O mestre fala pra ele não tampar o nariz porque esse é o cheiro da conquista. Porém, ativa um poder na mão que recolhe toda a fumaça. O Song fica confuso e o mestre joga o item pra ele, falando que ali tem todo o fedor acumulado. Se ele se encontrar numa situação perigosa, esse item pode ajudar a distrair as pessoas. Às quatro da tarde, nosso garoto tava praticando um tempo. E se concentrou, deu um soco que quebrou a parede. Até ele ficou confuso com isso. O único problema atual é que por mais que seja forte, ele tem pouca energia acumulada. A garota do cabelo roxo tava ali por perto e falou que se ele fortaleceu o corpo dele humano, ele também fortalece a energia que ele acumula. O nome dela era névoa roxa e ela explicou que até mesmo o levantamento de peso o ajudaria. Porém, é claro que no mundo deles, os treinos teriam que ser muito mais pesados que o normal. O Song fala que se esse é o caso, ele vai treinar pesado todas as manhãs. E a Purple fala que ela tava entediada, então seguiu o cheiro do sangue daquela espada e encontrou um hotel no distrito de Jiangnan. O Song pergunta se ela encontrou o corpo e ela responde que sim. O único problema é que o veneno transformou aquilo em um cadáver derretido. Porém, ela diz que realmente ele não parecia estar sozinho e o parceiro também foi envenenado. Ela questiona o que o Song vai fazer e ele diz que tem que olhar a força dessa pessoa pra conseguir acabar com ela. A Purple pergunta se ele que nunca matou alguém teria piscicológico pra isso. O Song é determinado, rapaz. Ele fala que seja por ele ou pelos amigos e entes queridos, ele vai fazer o que for necessário. De volta no quarto, eles tão jogando e um dos amigos comenta que tentou procurar aqueles ingredientes, só que as lojas só possuem alguns. Ele fala que vai mandar a localização das lojas que ele encontrou e nosso garoto agradece. De repente, ele recebe uma ligação da prima com o Juda. Ele pergunta se algo aconteceu e ela fala pra ir ajudar ele agora. O Song sente algo estranho e pergunta se ela quer que leve alguma coisa. Ela fala que só precisa de ajuda pra carregar algo e manda ele vir logo. O Song desliga e avisa os amigos que tá saindo. Subindo uma escada, ele tinha certeza que por mais que a voz parecesse a dela, claramente não era ela que tava falando. Pelo visto, tão usando ela pra atrair ele pra algum lugar. Ele sobe no topo do prédio pra observar o local no qual ela o chamou. Concentrando a energia mental, ele consegue observar toda a cidade. E em um dos becos, ele vê ela deitada num banco e um cara ao lado. Claramente a aparência daquela pessoa não é como ela descreveu. De repente, o cara olha pra ele e o Song percebe que foi descoberto pelo inimigo. O telefone toca na mesma hora e ele sabe que é coisa daquele cara. Assim que ele atende, o cara diz que encontrou o estudante Song. Avisando que é bom ele aparecer ali em 10 minutos ou aquela senhorita vai ficar muito feliz. Pouco tempo depois, o Song diz que chegou. O cara o parabeniza e pede desculpas pela surpresa. O Song só observa e o bandido fala que ele parece se importar com a garota no banco. E com uma cara de psicopata, diz que é loucura alguém assim se importar com uma mortal. Começa a ativar uma energia no braço, perguntando se o Song tá fazendo algum tipo de treino nesse lugar. Pula na direção dele, dando um soco, querendo saber se ele é só um mortal. O Song desvia facilmente, enquanto o cara diz que pelo visto ele realmente não tem poder. Ele quer saber então porque as pessoas tão levando ele tão a sério e até fugiram da cidade por causa do nome Song. O antigo chefe tinha prometido algo pra ele, porém fugiu da cidade por causa disso. E grita falando que toda a culpa é do protagonista. Ligando os pontos, o Song chega à conclusão que provavelmente é a tal segunda pessoa envolvida com o envenenamento. O cara puxa uma lâmina, falando que agora ele não tem como fugir dali. Porém, o Song puxa um líquido de temperamento corporal e questiona se é isso que o cara quer. O cara grita, mandando ele jogar aquilo agora. E o nosso garoto, escondendo uma arma nas costas, diz que ele é só um mortal comum e fala pro cara vir pegar. Explicando que desde que a prima dele fique bem, ele entrega aquilo. O olho do cara fica vermelho e ele começa a babar. Já pula na direção falando que não importa o que ele tente, ele precisa daquilo. Porém, o Song passa-lhe um corte no peito, rapaz do céu. O menino foi dividido no Photoshop. Ele não entende o que aconteceu e o Song finaliza. Menino do céu, é cruel, hein? Essa espada, somente ele e o mestre da medicina conseguem ver porque precisa de autorização do cara que enviou. Ele diz que o cheiro de sangue é muito forte e demoraria muito tempo pra se acostumar. Apontando a lâmina pro cara no chão, ele questiona quais serão as últimas palavras dele. O cara vai falar algo, porém o Song corta na mesma hora. Rapaz do céu, trolou o menino antes da morte. Ainda fala que ele perguntou de zoeira, ele não tá afim de ouvir não. E pensa que essa é a determinação dele. Ninguém jamais vai machucar a família. Ele agacha pra pegar uns itens pensando que pra um cultivador esse cara era pobre pra caramba. Porém, ele carrega uma insígnia que pode ser usada pra saber quem é essa pessoa e a qual organização ele pertence. Ele pega um frasco que contém um líquido que derrete cadáveres que provavelmente era o que eles usavam pra disfarçar os crimes. Ele agradece e já joga no corpo do cara falando que realmente dissolve muito bem. Nesse momento, a prima começa a acordar. E pula nas costas dele falando pra ser colocada no chão. Um tempo depois, ele coloca ela no banco e pergunta se ela tá bem. Ela fala que tá com uma dor no pescoço e quer saber como foi parar ali. O Song acha esquisito e fala que, na verdade, ela é que ligou pra ele. A prima fica pensando que saiu pra beber com os amigos, mas nem foi tanto assim. Porém, ela percebe que o Song não tá mentindo. Então baixa a cabeça e diz que vai ficar bem depois de uma noite de sono. O Song fala que se esse é o caso, vai levar ela pra casa. Não antes dela falar que sente que o nosso garoto tá muito maduro. Ele pensa que isso talvez seja relacionado com ter tirado uma vida. Porém, diz que não é nada demais e deve ser só a impressão. Do topo de um prédio, a Purple avisa o mestre da medicina que ele tá voltando em segurança. Porém, avisa o mestre que ela nunca vai sair do lado dele e é bom ele desistir. Enquanto desce do prédio falando que sempre consegue o que ela quer. Ela pensa que o Song fez um bom trabalho, porém um rastreador conseguiria encontrar as evidências. Com isso, usa um feitiço pra esconder tudo o que aconteceu. Nosso garoto volta pra casa. E decide tirar uma foto do medalhão pra perguntar no grupo sobre aquilo. O cara do Rio Norte diz que nunca ouviu falar, então deve ser uma facção pequena. A pena questiona se ele quer muito saber e ele diz que sim, é extremamente importante. Com isso, o cara do Norte quer saber se é inimigo ou amigo e ele diz que é inimigo. Um tempo depois, a pena suave pede desculpas, dizendo que infelizmente o pai dela não sabe de nada. Porém, logo ela vai pra cidade e juntos eles acabam com isso. No quarto dela, ela tá animada pra completar logo o que o pai pediu e poder ajudar o nosso garoto. Nisso, o Song percebe que ela enviou uma mensagem privada, perguntando se aconteceu alguma coisa porque ele parece estranho. O Song percebe que esse aí é o famoso sexto sentido das mulheres. Ele explica que matou alguém hoje e ela diz que não é nada demais. Enquanto avisa que logo vai terminar o treino dela e vai encontrar ele. O pai tá só vendo essa conversa, pensando quem que é esse maldito de senhor Song. Nossa, o garoto tava dormindo quando alguém ligou pra ele. A pessoa tava procurando pelo taoísta conhecido como estressado pela montanha de livros. Ele fala que é ele mesmo e a pessoa diz que pegou o número dele com o mestre da medicina. Dizendo que ligou pra falar sobre a imagem do medalhão e o Song e pergunta se ele sabe de algo. O cara diz que conhece apenas um pouco, mas é algo de 40 anos atrás. Ele ainda tava treinando quando se aproximou de um vilarejo onde todos tinham sido mortos. Era uma espécie de ritual de sangue e perto de um dos corpos ele encontrou esse talismã. Naquele dia ele jurou que acabaria com todos aqueles que fizeram aquilo. Infelizmente ele só conseguiu eliminar alguns e o povo sumiu. Ele pergunta se o Song tem mais pistas e diz que sim, talvez ele até consiga encontrar a localização da organização. O cara fala que ele tá agora numa missão ocupado, mas vai mandar uns talismãs pra ajudar o garoto. Ele já se lembra daqueles que apenas o AVE usou. E o cara fala que citar o nome de estressado por uma montanha de livros precisa ser mudado, já que não combina com ele. Ele fica pensativo sobre isso e no outro dia acorda de manhã. Vendo a lâmina do lado, ele sabe que aquela morte não foi um sonho. E hoje ele vai passar ao mestre também. Menina, esse rapaz é muito agressivo. Alguém bate na porta e é um cara dizendo que trouxe outra encomenda. Enquanto o cara pensa que é estranho que ele recebeu duas grandes encomendas em casos diferentes. O Song pergunta se é algo urgente e o cara diz que sim, ele mesmo que trouxe. Isso ele assina falando que logo logo vai precisar que o cara também entregue algo. O entregador pergunta se seria algo urgente e ele diz que não, é algo normal. Com isso ele dá tchau, falando que quando precisar é só chamar. Com a caixa na mão, o Song tá curioso pra ver esses tais talismãs. Ao abrir, tem uma quantidade exorbitante e um papel de instruções. Lá fala sobre os talismãs de armadura que tão uma defesa, os talismãs de lâmina que fortalecem a espada e também os talismãs de purificação que vão ser bom contra um cultivador maligno que controla fantasmas. O Song tava confiante e só faltava uma coisa. Quando bem nessa hora, o amigo entrou no quarto chamando por ele. Cena seguinte, ele já tava na pista de corrida. O rapaz não se lembrava disso. Porém, já se agachou, pensando que quando tava bêbado, jurou que ia chegar em primeiro, então vai cumprir isso. Porém, um cara de camisa azul ao lado tava só reencarando. Falando que a distância entre eles seria maior do que a de uma rua inteira. O Song disse que isso era impossível e falou pro cara relaxar. Com isso, o anunciante falou pra todo mundo ficar na posição. Assim que soou a pitu, o cara correu, falando que ia deixar a criança pra trás. Porém, quando olhou pra trás, o Song tava vindo calmamente. Ele falou pro nosso garoto correr mais devagar, ele ia ficar sem fôlego, mas o Song não tava nem aí. Nisso, o cara teve certeza que o garoto tava querendo se achar. Porém, dez voltas depois, ele tava ensopado de suor e o Song calminho. Dizendo que achava que tava pra correr muito mais, porém, o cara parecia tá um pouco cansado. Em cima do Song tinha uma espécie de um espírito assustador. E o cara, ao olhar pra trás, saiu correndo morrendo de merda aquilo. Os amigos do Song estavam até assustados que o moleque tava correndo tanto. A visão dele tava ficando turva enquanto ele tava chegando no fim. Porém, ele tava feliz que ao menos seria o verdadeiro campeão. Até que nosso garoto se aproximou. Facilmente passou por ele e cruzou a linha de chegada. Os amigos tudo comemorou, falando que o Song era incrível. Enquanto o outro cara não conseguia acreditar que perdeu pra aquele moleque. Caído no chão, ele recebeu uma jorrinha. E nosso garoto falou que ele era um rival muito bom e só precisava trabalhar duro. Essas palavras foi pior que xingamento pro coitado que tava acabado no chão. Nisso, um amigo se aproximou falando da pesquisa de compras que ele pediu. E falou de uma loja que recentemente vendeu grandes quantidades dos quatro itens. O Song tava confiante que finalmente tinha encontrado uma pista. Já no dormitório, ele tinha a lâmina invisível, os recursos do mestre da alquimia e agora os talismãs. No pior dos casos, ele poderia oferecer o espírito fantasma como recompensa e pedir ajuda pra alguém do grupo. Já dentro do metrô, o lugar tava lotado. Todo mundo reclamando de calor e o Song deixou o espírito do colar desligado por enquanto. Até que de repente, um monge entrou no vagão. E o pessoal comentou que aquele cara era estrangeiro. Porém, logo ao lado, o Song percebeu que aquele monge era extremamente poderoso. Ele decidiu se manter em alerta e esconder a aura por enquanto. O monge olhou pro lado e começou a mandar um monte de frase pros caras no vagão. Até que seis minutos depois, o Song sentiu algo. O vagão começou a tremer e ele viu uma mãe com a criança nos braços. O trem tinha colidido com a parede e todo mundo tava sendo arremessado. A mãe largou a criança e um vidro tava indo na direção dela. O Song entrou na frente e conseguiu salvar a garotinha. Ele perguntou se ela tava bem e ela disse que sim. Na hora que ele falou que ia ajudar a encontrar a mãe dela, ele percebeu que tava todo mundo esmerilhado ali. O pessoal tava tudo preso nos escombros pedindo por ajuda. O Song achou aquilo tudo muito estranho, até porque o vagão não tremeu tanto assim. Até que o monge gritou lá no fundo. Ele passou com uma aura e o pessoal perguntou se ele tava querendo exorcizar fantasmas. O Song ficou pensativo e percebeu que tinha uma espécie de energia estranha naquele lugar. Algo entrou no ouvido do monge e ele gritou que os espíritos malignos seriam quebrados. Na mesma hora, o vagão se refez e todo mundo parecia bem. O pessoal conversava entre si sobre onde todo o sangue tinha ido parar. Nessa hora, uma fumaça com rosto azul tava voando no teto. O monge parecia preocupado enquanto o Song entregou a garota pra mãe dela. Enquanto pensava que ele tava prestes a chegar ao destino, talvez essa criatura tenha relação com o que ele quer descobrir. Alguns vagões à frente, o pessoal tava morrendo de medo do monge. E também de um tal de mestre do altar que transformaria todos eles em comida do general fantasma. Um cara de eterno e de boné por outro lado, conversavam que era só ajudar o general pra acabar com o monge. Com isso, eles passaram o lar do Song com uma certa energia. Ele percebeu que ambos eram cultivadores que estavam com seus corpos manchados. Em outra parte do trem, o monge falava pra criatura parar de tentar fugir. Ela não tinha como se esconder dele e seria purificada. Ele juntou as mãos e uma energia dourada cercou a criatura. Na mesma hora, os outros dois caras vieram correndo, jogando uma criatura pra cima do monge e mandando ele parar com aquilo. Porém, ele só sorriu, dizendo que uma luz virtuosa o protege, então nenhum mal passaria. O trem inteiro brilhou dourado e os caras não conseguiam enxergar nada. Vendo a criatura ser destruída, o monge falou que agora era tarde demais. Uma imagem azul surgiu nos céus enquanto a criatura era consumida. Um dos caras falou que tinha que fazer de tudo pra parar o monge e se jogou na direção dele. Porém, ele só sorriu e facilmente se defendeu. Ele se manteve na postura e o cara veio pra dar um soco mandando ele morrer. Porém, o monge só disse que o cara era um idiota. E deu-lhe um tapa na cara e um soco no queixo. O menino ia falar alguma coisa, mas tomou outro tapa e não teve nem direito de revidar. O monge continuou arrebentando, falando que aqueles que são ligados a espíritos malignos não têm direito de nada. Enquanto os dois estavam arrebentados no chão, o monge sorria, dizendo que se conseguisse purificar aquele espírito, ficaria ainda mais forte. O song estava lá parado, se perguntando se algo estava acontecendo no vagão da frente. Foi bem nessa hora que uma explosão rolou no lugar. O tal espírito do general fantasma parecia estar sendo selado. Enquanto ele agonizava, o monge mandou ele voltar pro caminho certo. Talismãs voaram em direção a uma criatura, enquanto os caras atrás imploravam pra que ele parasse com aquilo. Porém, o monge sorria, dizendo que ele seria purificado. Só que, de repente, alguém surgiu nas costas do monge. Num instante seguinte, deixou uma marca roxa nas costas dele. O monge cuspiu sangue sem ter ideia do que aconteceu. O corpo perdeu o controle e ele caiu no chão. O monge sabia que aquela era uma pessoa com um poder suficiente pra estar no segundo estágio. A pergunta era por que essa pessoa demorou tanto assim pra atacar. O cara de bigode chamou os outros de lixo, dizendo que quase fizeram ele perder um general. Eles agarraram o pé dele e implorando por perdão, dizendo que esse monge era muito forte. O cara falou que eles fracassaram completamente. Porém, ainda tinham uma utilidade e eles choraram de alegria. Claro que não era das melhores. Ele esticou a mão e os dois caíram no chão. Com isso, ele falou pro general absorver que sugou a vida dos caras. Na hora, a criatura ficou até bombada. Esse é o cara que tinha mandado matar o Song. E agora ele estava confiante que a sorte tinha mudado novamente. Ele se aproximou do corpo do monge e o plano era fazer o general comer aquilo também. Mas assim que ele tocou no corpo, o monge começou a inchar. O cara perguntou se aquele seria o último tronfo dele. E na mesma hora, deu-lhe um ataque de garra. O monge estava pensando que tudo que ele precisava fazer era fugir. Ele sabia que não tinha chance com aquele cara, então começou a tentar recuar. Foi aí que uma das portas do vagão foi destruída. O pessoal reconheceu como sendo o monge de antes. Ele estava se segurando inflado, olhou pra trás e mandou todo mundo que não quisesse morrer fugir dali. O pessoal achou que ele estava doido e começou a gravar tudo. Enquanto o Song pensava que agora era tarde demais. O cara com o general fantasma se aproximou, dizendo que ele não escaparia. O monge estava hesitante e almas começaram a andar pelo vagão. Todo mundo lá estava sendo atordoado. O monge puxou um item falando que se esse era o caso, ele estava em um beco sem saída. E avançou, dizendo que mesmo que morresse hoje, ele mostraria a razão do verdadeiro ser. Ele se aproximou do cara e foi pra dar um golpe. Porém, mudou a direção, acertou no chão, mandando uma luz dourada na direção do cara. Que disse que ele realmente lutava de um jeito maravilhoso. Porém, deu-lhe um soco com o general fantasma. O monge não caiu, mas o menino estava cuspindo sangue. Ele percebeu que os ataques dele estavam sendo absorvidos e se questionou se ia morrer hoje. O cara só disse pro monge parar de resistir e ser logo devorado. Porém, ele disse que jamais faria isso. Foi nessa hora que o song tossiu no vagão. E o monge se perguntou como que o rapaz não tinha sido afetado. Foi aí que nosso menino se apresentou, dizendo que ele era o song. O cara do general tomou um susto na hora. E o monge se perguntou se havia recebido outra chance. O song então pegou os talismãs e jogou no cara, falando que isso era um presente. Os talismãs explodiram e o cara ficou assustado. De um segundo pro outro, a maior parte da energia do fantasma tinha sido consumida. O song notou que o cara ficou assustado quando ouviu o nome dele. E decidiu manter essa narrativa de ser um grande sênior. Ele falou que aquela coisa imunda desapareceu, então eles poderiam conversar. O cara perguntou que negócio era esse de conversar. O corpo dele tá muito afetado por causa do veneno. Enquanto perguntava se o song ia matar ele de alguma forma. Nosso garoto, sem ninguém perceber, foi sacando a lâmina, perguntando se o cara tava pensando em fugir. Ele disse que não, ele jamais ousaria algo assim. O velho notou que pela posição da mão ele tava com uma espada voadora. Algo que atingiria ele mesmo a quilômetros de distância. O song sorriu, perguntando se ele realmente achava que fugiria da lâmina do mestre. Enquanto tava com vergonha de si mesmo por ficar falando essas coisas. Porém, ele tinha que se manter calmo pra aquele cara não suspeitar de nada. Na hora, o cara caiu no chão implorando o perdão do senhor song. Nosso rapaz questionou esse negócio de uma chance de viver. E disse que já tinha dado o suficiente enquanto se preparava pra um ataque. A lâmina parou na frente da testa do cara. Que tava se perguntando por que que foi provocar esse incrível sênior. O song então disse que daria uma pequena chance pra que ninguém pense que o pessoal mais velho é cruel com os jovens. E fala que desde que o cara consiga sobreviver a um ataque, ele deixa ele fugir. O cara abaixou a cabeça enquanto pensava sobre os talismãs que estavam vidas que ele tinha. E perguntou pro song se isso era verdade. Nosso garoto disse que jamais mancharia a própria reputação. E o cara então disse que ia implorar pra que ele fosse misericordioso. Nosso garoto só falou pra ele se preparar. E já tacou dois selos na espada. Um corte da lâmina e rapaz, mais uma vez o menino foi partidaço. O monge ficou em choque e perguntou se era realmente possível alguém forte assim morrer tão fácil. O song falou pro cara que agora que ele sobreviveu ao primeiro, ele deixaria ele viver. O monge parecia confuso, mas o song sabia muito bem. Alguém que tá há mais de 60 anos acumulando itens fantasmagóricos deve ter algo que salva a vida. O cara começou a juntar as partes do corpo pensando que não valia a pena se esconder. Assim que tava de volta, disse que ia se retirar com a licença do song. Nosso garoto só observou, o cara foi saindo chamando pelo general fantasma. Enquanto pensava que não podia correr o risco de receber outro corte. Até que uma luz brilhou e passou por ele. O song tinha mandado mais um corte em X e rapaz, o menino foi dividido de novo. Ele caiu no chão se perguntando o porquê o song fez aquilo e falou que não tava nem aí. Invocou um dragão falando que as ervas da linha tem que ser arrancadas pela raiz ou renascem. Com isso, tanto o general fantasma quanto o cara foram fuzilados. Uma mala caiu no chão e o cara chamava pela criatura dele. Enquanto dizia pro song que ele era um sem vergonha. O nosso garoto só falou que ele não tava nem aí pra reputação que tinha com alguém como aquele cara. E disse que ele era só um estudante universitário comum. O cara cuspindo o song e se aproximou falando que ele seria amaldiçoado. O espírito dele passou do lado e o corpo caiu no chão. O mestre do altar tava morto. O song relaxou e já pegou o líquido pra dissolver cadáver tacando no cara. O estranho é que sua roupa parecia tá sendo dissolvida. E o pior é que se ele abandonasse esse cara aqui, ele seria chamado pela polícia. O monge tava só observando-se e perguntando se ele tava aflito por causa do corpo ou angustiado. Nosso garoto perguntou se ele tinha alguma forma de lidar com aquilo e o monge todo reluzente deu uma joinha falando que sabe a solução. O song agradece falando que fica devendo uma pro monge, porém ele responde que no final das contas foi o garoto que salvou ele. Com isso ele se sentou ao lar do corpo e começou a absorver as energias. O song pegou a mala porque imaginou que teria algo ali dentro importante. Sabia que a hora que o pessoal ia acordar então se sentou no banco. O povo do vagão começou a despertar e assim que olharam viram o monge com o corpo ali na frente dele. Ele sorriu todo brilhante e o pessoal saiu correndo desesperado. Nosso garoto se aproveitou da multidão pra sair dizendo que deixa tudo na mão do monge. Ele pegou um outro trem e lá falava sobre um acontecimento no metrô. Nosso garoto se perguntou se o monge tinha resolvido tudo. Até que na TV tava o monge imobilizado com uma notícia que ele seria decapitado. O pior de tudo é que ele tava gritando que tinha feito tudo sozinho e não tinha nenhum cúmplice. Nosso garoto não imaginou que a forma do monge lidar com isso ia ser assumindo toda a culpa. O monge olhou pra câmera e mandou uma joinha falando que não deixaria nada cair sobre o sênior. O policial perguntou se ele gostava tanto assim das câmeras e ele disse que sim. Nosso garoto não tinha ideia de como ia lidar com isso. Sem contar que tava pensativo já que em dois dias ele matou duas pessoas. Dessa vez o mais estranho é que ele tinha se mantido muito calmo. Ele percebeu que o caminho pra ficar mais forte era longo e ele ia ter que se acostumar com muita coisa. O song então entrou em contato com o cara que enviou os talismãs e disse que deu tudo certo e iria devolver o resto. Porém o cara falou que poderia ficar pra ele. Até porque ele tava numa ilha do pacífico no meio do nada. Ele tá completando um juramento que ele fez sobre ensinar 10 mil pessoas a ler e escrever. Nosso garoto tava confuso com isso mas disse que entendeu. Um tempo depois ele recebeu uma ligação da prima e perguntou o que que foi. Ela queria saber onde nosso garoto tava. O menino percebeu que a voz dela tava mais aguda que o normal então devia tá com algum problema. Ele falou que tava no metrô e ia estar em casa em meia hora. Ela disse que ouviu falar que ele foi em alguma loja comprar medicamentos e questiona se é verdade. Ele quer saber como ela descobriu isso que diz que espancou um dos amigos dele. Ela continua insistindo pra saber se tem algum problema com o corpo dele. Ele fala que o corpo dele tá saudável e só foi comprar coisa pra ajudar um amigo. Ela fala que entendeu mas assim que chegar na escola é bom ligar pra ela. Enquanto pensa que é a segunda vez que o primo fica procurando por coisas esquisitas então é bom ela ficar de olho. Pra não levantar mais suspeitas ele decidiu deixar a mala por enquanto com o mestre da medicina. Ao chegar na casa do mestre ele diz que tava inseguro sobre abrir porque pode ter alguma coisa. O mestre elogia ele falando que realmente ela tinha sido manipulada. Porém só passa a mão e diz que agora tá desfeito. Com isso ela se abre é uma mala cheia de dinheiro. Porém o Song não tá animado não ele tava querendo o item pra ficar mais forte. Ao menos agora ele poderia comprar comida. O mestre então fala pra ele não deixar o dinheiro enganar a visão. Até porque o tesouro daquilo tá em outro lugar. Ele abre um compartimento onde encontra nove frascos. O Song pergunta se é seguro e o mestre fala que já limpou as armadilhas. Ao sentir o cheiro ele fala que é o líquido do temperamento corporal. O mestre diz que essa é a versão completa com efeitos muito mais intensos do que a simplificada que ele vem tomando. O Song pergunta se é o suficiente pra terminar a base de poder dele e o mestre diz que tem mais do que isso ainda. Nosso garoto pergunta o que são as pírolas e ele explica que são de ki e de sangue. O Song fala que existem muitas e o mestre diz que desde que ele não gaste de forma exagerada vai ter pra bastante tempo. Com isso ele comenta que o mestre do altar fez contrato com fantasmas porém o Song é que deu sorte. O cara fala pro Song ficar pra eles testarem algumas fórmulas, só que nosso garoto diz que tem que voltar pra prima. Ah, danado. Cena seguinte já tá sendo arrastado pela rua. Ela tá falando pra ele parar de mentir com esse negócio dessas medicinas chinesas e ele diz que não tá mentindo. Ela explica que ele vai ter que fazer sim um exame médico. Enquanto diz que mesmo que ele esteja bem, uma prima como ela não pode ser descuidada. Nosso garoto fica reluzente então e diz que hoje tá à disposição dela. A cena muda pros corredores do hospital. Um cara que passa perto do protagonista e dinheiro cai no chão. Ele chama o cara pra avisar que se vira e agradece. Porém o velho ouviu falar de uns golpes assim na internet. Na hora que ele fosse pegar o dinheiro ele ia ser roubado. O nosso menino ficou todo confuso e com isso o cara se retirou. Ele ia devolver mas a irmã agarrou e ele fez vários exames. Duas horas depois ele tava exausto enquanto ela tava pensativa. Nosso garoto sabia que era nesse hospital que tava o professor que a pena suave tinha acabado. De repente uma médica abriu a porta e falou que ia levar ele pro quarto desse tal professor. E sua prima perguntou se tinha algum problema e a médica falou que teria que explicar uma coisa. Ela nunca tinha visto alguém tão saudável assim. Todos os índices dele estavam quase no máximo de saúde. A prima ficou animada e impressionada ao mesmo tempo. Enquanto o nosso garoto sabia que era tudo por causa do grupo do whatsapp. Uma enfermeira apareceu falando pra ela olhar a paciente do quarto 570. A prima perguntou o que foi e ela disse que era uma situação estranha. A garota parece bem porém por dentro os órgãos parecem que foram afetados por uma queimadura. Aquilo chama a atenção do Song e um tempo depois ela se retira. Ele disse que vai visitar o professor e pergunta se ela quer vir junto porém a prima disse que não. Pelos corredores aquele mesmo careca de antes estava andando por lá. Falando que queria achar aquela maldita número 7 do clã sul. Ele não conseguia notar a presença dela porém sabia que tava em algum dos quartos. Nisso o Song entrou no quarto do professor e disse que veio fazer uma visita. O cara nem tinha ideia direito de quem ele era porém nosso menino se apresentou e entregou umas frutas. Ele agradeceu quando de repente alguém abriu a porta. Era o careca de antes que de um jeito estranho deu uma olhada. Falou que não era nada demais e deu tchau. Porém abriu de vez falando que o golpista tava ali. Nosso menino queria se explicar porém o cara se retirou. Descendo as escadas ele não tava entendendo porque aquele velho maluco tava chamando ele de golpista. Foi bem nessa hora que ele viu aquela garotinha de antes. Ele sem graça falou que era uma coincidência e perguntou se ela tava bem. Ela disse que sim era apenas um pequeno ferimento enquanto se retirava. Nosso garoto queria ajudar porém ela disse que não precisava. Enquanto isso o velho tava lá no quarto caçando pela Júnior. Ele abriu a porta e não encontrou nada. De volta com o mestre da medicina ele disse que o líquido do temperamento tava preparado. Entregou pro nosso garoto e falou que mais dois dias a receita ficaria 100%. Assim que isso acontecer se ele iria embora. O Song perguntou se ele realmente precisava ir assim. O cara falou que ele já tá ali há muito tempo na verdade e perguntou se ele tava com algum problema. Nosso garoto disse que não e o mestre avisou que se ele precisasse de ajuda era só falar com o grupo. Nosso menino disse que ia manter isso em mente. E perguntou se quando um Buda leva uma pessoa pro caminho certo ela realça seu corpo. O mestre da medicina falou que foi uma pergunta de repente. Porém sim e questionou se ele tava querendo se converter ao Budismo. O Song contou outra história do monge e o mestre falou pra ele não se preocupar porque esse cara ia logo resolver isso. Nosso garoto agradeceu pelas palavras que o tranquilizaram. Se lembrando do sorriso do monge ele esperava que o cara estivesse bem. Nosso garoto foi pra casa e dormiu. Acordou de um pesadelo onde se lembrou da hora que matou aquele cara. E no dia seguinte foi praticar em um lugar abandonado. Além também de utilizar as pílulas de sangue pra ajudar a recuperar energia e praticar. Um tempo depois a Purple apareceu dizendo que tinha um presente em nome do mestre da medicina. Ela falou que ele teve que ir embora por alguns dias mas recebeu isso enquanto ele descansa. Ela jogou algo na mão dele perguntando o que era. Ao abrir ele percebeu que era um leque e ela explicou que era um tesouro mágico que controlava chamas. Ele poderia continuar praticando por aquilo porém no fim do período deveria devolver ao mestre. Ele tava meio confuso sobre como usar aquilo e ela entregou um manual de instruções. Nosso garoto ficou confuso que tipo de tesouro lendário vinha com o manual. A Purple falou... E vocês se lembram que capítulo passado terminou quando a Purple tinha entregado o manual de instruções. Ela explicou que ele tinha um limite de uso e que ele deveria deixar recarregar quando acabasse. O Song só agradeceu dizendo que entendeu muito bem. O que ele achou estranho era um objeto espiritual precisando de recarga. Ele ficou confuso mas ela perguntou se ele não entende sobre as leis da conservação de energia. E disse que colocar uma pedra espiritual em um objeto mágico de baixo valor é um grande desperdício. Por que fazer isso quando eles podem explorar a modernidade e sua eletricidade? Assustado o Song disse que entendeu a tecnologia delas agora. Com isso ela deu tchau falando que tinha mais coisa pra resolver. Porém nosso garoto mandou ela esperar e perguntou pra onde o mestre da medicina tava indo. Ela saiu correndo falando que ele ia ajudar alguns amigos taoístas. E a maluca vai embora falando pra si mesma que um dia vai virar um casal taoísta com o mestre. E se ele ficar lá de isolado não deu tempo de perguntar sobre o sonho esquisito que ele teve. A cena muda pra um lugar qualquer na cidade Jota. O mestre da medicina tá analisando alguns pontos e perguntando quando que a amnésia começou. O cara explica que foi quando ele entrou numa ilha misteriosa com a taoísta Xuanzhuang. De um segundo pro outro todo mundo foi parar em uma outra parte da ilha sem se lembrar do que aconteceu. A garota diz que não se lembra nem como chega na ilha e como ela foi para lá. Nisso a mulher atrás diz que se lembra um pouco mais que todos. Assim que eles chegaram a capacidade de voo foi restringida e uma criatura começou a seguir eles. O mestre da medicina acha curioso que uma criança se lembra mais do que os adultos. Porém a mulher fala que a discípula dela perdeu meses de memórias. O mestre então agradece falando que vai mandar alguém pra dar uma olhada e descobrir o que tá acontecendo. Porém ele logo imagina que eles foram afetados por uma formação de alucinação. A pergunta é se a alucinação criou os monstros ou se são os monstros que criam as alucinações. O mais provável é que eles viram algo tão poderoso que acabaram tendo tudo apagado. De volta pra casa nosso garoto sabe que como não tem nenhum mestre pra ajudar ele ele vai praticar sozinho. Olhando o item ele sabe que aquilo carrega na tomada mas ainda é um tesouro mágico. Só tá um pouco inseguro porque é a primeira vez que ele vai fazer alguma coisa assim sozinho. Só que como toda relíquia nesse mundo vem com o manual perfeitamente descrito. Ao apertar o botão vermelho aumenta o poder de fogo. Ao apertar o azul diminui o poder de fogo. E o botão de ligado e desligado fica na cor vermelho e verde. Nosso garoto já tá começando a ficar cansado desse mundo cultivador moderno. Porém ele não tá nem aí pra isso já que no final das contas o objetivo é ficar mais forte. Com isso ele aperta o botão vermelho. E na hora o leque é envolto em chamas. Porém de um segundo pro outro uma labareda se ergue na frente dele. Com isso ele aperta o botão azul pra dar uma diminuída. Mais um ataque com um leque e apaga o carvão na frente dele. O Song fica impressionado com o quão fácil e poderoso é aquilo. Realmente esse tesouro mágico merece o nome que recebe. O incrível é que aquilo é um tesouro mágico baixo então ele nem imagina como seria algo lendário. Um tempo depois ele tá voltando pra casa à noite. Ele tava pensando sobre testar mais o item quando algo tava aparecendo nas costas. Isso ele se virou ao sentir uma presença estranha. E um rosto saiu da fumaça dizendo que mesmo morto iria levar ele pra outro mundo. O Song tá tranquilo já que sempre tá carregando talismãs. A pergunta é por que ele tá sendo caçado assim. Com esse relativo talismã no rosto da criatura. Porém estranhamente ela fica lá parada olhando pra ele. E começa a murmurar pra si mesmo que vai matar ele. O Song grita e usa uma técnica de punho. Acertando o fantasma em cheio. O que em teoria é pra ser algo meio peculiar. Porém a forma como ela continua na frente dele e esfumaçada é algo que ele nunca ouviu falar. Ele se pergunta se é algum tipo de espírito recém formado. Já que não parece muito inteligente e tá atacando somente por instinto. Com isso ele prepara mais uma técnica de punho. Porém a criatura se desfaz no momento do golpe. Se reconstitui e vem pra morder ele. Porém ele pega um talismã entre os dedos e passa como se fosse uma lâmina. Nosso garoto percebe que quando se trata de combate ele ainda é muito inexperiente. Porém ele ainda não ataca com toda a força que ele tem. E com isso acerta mais uma no fantasma. Dessa vez a criatura se dissipa e ele se pergunta por que ela apareceu pra ele. Já de volta em casa ele decide dar aquela olhadinha no grupo. Ele logo vê que o mestre da medicina e o pessoal tá tudo conversando sobre uma tal ilha misteriosa. O sabre diz que tá com vontade de aparecer de novo já que vem cultivando há muito tempo em solitude. Enquanto o pessoal tá querendo entender o por que as pessoas que vão nessa ilha perdem a memória. O Song vendo isso logo entende agora por que o mestre da medicina foi ajudar o pessoal. Nisso o cara que lê o futuro fala pro sabre que ele tá com a sorte grande e tudo vai dar certo na vida dele. Obviamente o sabre já fica preocupado falando pro cara recalcular tudo pelo amor de Deus. O cara do Rio Norte fala pode vir ou admite logo que tudo que ele faz vira o contrário. O cara já irritado diz que vai bater em todo mundo nesse lugar. A gente dá até ela falando que sabe a vingança perfeita. Nisso compartilha um print do dia que o cara do Norte falou sobre uma garota extremamente linda. E a mesma coisa do sabre que uma vez foi revelar os desejos dele. Os caras já ficam morrendo de ave perguntando como esse maldito tá revelando o passado. Porém se esse é o caso ele vai retornar ao favor. E com isso o pessoal começa a compartilhar um monte de podre um do outro. Nosso garoto tá ali se perguntando se esses caras realmente são profissionais. O pessoal tá sendo derrotado pelo mestre dos trigramas que tirou frente da conversa de todo mundo. E ele avisa que ele ainda tem muito mais coisa guardada no arsenal. Na hora o cara fica assustado com medo dele compartilhar uma certa coisa. Com isso ele implora pra que o cara não compartilhe nada. Porém o dos trigramas diz que é tarde demais e coloca um vídeo pra todo mundo baixar. Nisso o cara do Norte vai se tremendo pra abrir esse tal vídeo. Porém na verdade é um vídeo do dono do grupo falando que uma certa garota iria crescer pra ter um charme incomparável. Na hora ele toma um susto e pergunta por que tão gravando. Com isso o garoto comemora que aquele podre não era dele. Porém na mesma hora o cara dos trigramas é banido por 30 dias. O cara do Rio Norte comemora já que pelo menos ele não falou nada demais. Porém também foi multado por um dia. O chefe do grupo diz que nenhum cultivador tá preparado pra técnica do mute. O Song dando risada diz que quer participar dessa bagunça. Ele começa a pensar numa piada até que para e se pergunta qual é a verdadeira identidade do dono daquele grupo. Porém cai pra trás na cadeira falando que não tem que se esforçar muito já que aos poucos ele vai descobrir tudo. De manhã ele acorda comemorando que não teve nenhum sonho esquisito essa noite. Nisso o amigo dele aparece falando que eles tem que logo tirar a carteira de motorista. O amigo pergunta se ele não vai ter problema com a teoria e o nosso garoto diz que não. O amigo fala que assim que eles passarem na teórica já vão começar a fazer as práticas. Enquanto o nosso garoto começa a se perguntar se logo logo vai aprender a voar em espada. Com isso eles vão até uma outra região porque precisam comprar algumas coisas. Porém andando por lá algo chama a atenção do Song. O nosso garoto vê um careca no meio da multidão. O amigo pergunta o que ele tá fazendo e ele diz que tem que conversar com o rosto familiar. Enquanto o careca reclama da vida alguém se aproxima pelas costas. Quando ele olha tem um Song vindo a mil por hora. Nosso garoto diz que vai resolver isso de uma vez por todas. E rapaz já foi pra dar um soco no velhinho. Porém esse velhinho não é fácil e devolveu na cara dele. Nosso menino tá sendo arremessado e ainda tá desacreditado que foi parado assim. Foi um soco e ele já tá acabado no chão se perguntando de onde esse cara tirou tanto poder. A pior parte é que estranhamente ele parece estar perdendo a consciência. E logo vê o velhinho se virando pra embora. Um tempo depois o amigo agarra ele e chacoalha perguntando o que aconteceu. Nosso garoto manda ele parar falando que vai vomitar se continuava lançando ele assim. O amigo perguntou o porquê ele saiu correndo e depois ele o encontrou desmaiado. A cena então muda pra um hospital onde um cara tá na maca cercado por um monte de gente. E olha pra mão dele se perguntando se foi roubado. Ele se lembra que falou que ia entregar algo pessoalmente. Quando alguém de moto se aproximou. O cara jogou a moto na frente do carro. E com isso ele teve que frear e perguntou se o cara tava querendo se matar. Porém outro já apareceu e abriu a porta. Agora o cara tá acabando se perguntando como vai explicar pras pessoas isso. Ele questiona o pessoal em volta dele se eles encontraram o ladrão. O cara diz que eles já o localizaram. Ele diz então que é pra eles cooperarem com a polícia e recuperarem isso logo. Pelo visto que ele tava levando era a entrega do song e agora complicou porque nosso garoto perdeu o que mandou. Um cara tá no banheiro masculino tranquilamente. Quando um outro entra quebra na janela dando um susto nele. Os caras já mandam ele ficar parado e não se mexer. O menino assustado pergunta se ele pode levantar as carças. O policial do PUBG já mostra um arquivo falando que ele vai vir com eles. O cara pergunta o porquê e eles falam que eles já sabem que ele atacou um carro ontem. Esse moleque realmente roubou. O problema é que parece que os sêniores dele roubaram dele. Com isso ele chega a conclusão que não pode ser levado pela polícia. Senão ele não vai conseguir ser ajudado. E com isso já vai pra dar um chute no primeiro. O ataque pega em cheio na cara do policial. E na mesma hora ele já usa uma técnica pra tentar escapar. Porém o pessoal tá tudo mirado nele. Ele pede pra que não atirem porque ele já se rendeu. E infelizmente ele é um cultivador fraco demais pra vencer a tecnologia humana. Com isso o careca fala pra trazer aquele cara até ali. E o chefe diz pra manter a segurança fechada se não ele vai escapar de novo. Ele fala então pros carecas saírem do quarto e trazer o bastardo quando ele chegar. Com isso ele liga pro Song falando que tem algo a dizer. E revela que ontem atacaram ele e roubaram o que ele mandou. Nosso garoto pergunta como isso aconteceu e o cara explica. Porém ele diz que vai resolver e nosso garoto diz que confia nele. Ele decide então mandar uma mensagem pro mestre da medicina pra explicar sobre tudo que aconteceu. O cara responde que vai mandar alguém pra ajudar e na hora ele recebe um pedido de amizade. É o jovem monge dos três reinos. Assim que ele o adiciona o cara já fala que o nome de taoísta dele é muito esquisito. E passa pra ele uma técnica de energia mental que vai ajudar ele a encontrar a espada que o cara roubou. Ironicamente é um arquivo comprimido. Porém ao abrir tem um monte de técnica dentro. O cara pergunta se ele recebeu só a técnica certa e ele diz que sim. Porém na verdade ele recebeu mais duas, três. Ele decide dar uma olhada na técnica da marca espiritual. Essa serve pra você criar uma marca nos itens. E depois não importa onde ele for parar você facilmente consegue o encontrar. Além disso tem também a técnica de controle temporário da espada. Porém ele fica animado já que no final das contas é uma técnica de controle da espada. E já se imagina o Superman voando pelos céus. Ao aprender ele descobre que essa técnica temporária é basicamente a verdadeira técnica porém de uma forma mais fácil. Ela é usada pra criar uma formação de energia na parte de trás da espada. O problema é que como é uma formação simples ela não dura muito tempo e também não é muito forte. Nosso garoto bate a cara no chão falando que realmente não dura muito tempo. E fica pensando que esperar demais das coisas faz com que você se arrependa. O pessoal trouxe o cara que tinha feito o roubo. E nisso o senhor Sima já pergunta pro moleque se ele se lembra dele. O cara sorri dizendo que com certeza se lembra. Já quebra as cordas pensando que agora que não tem arma apontada pra ele vai ser fácil. Ele pula na direção do Sima falando que agora ele vai ser o novo refém. Dessa forma vai ser muito fácil dele conseguir escapar. Porém estranhamente ele sente umas dores no joelho. E cai no chão rolando com o Sima falando que ele é idiota se pensou em tentar algo assim. Com isso agarra o cara e fala que ele vai ter que dizer aonde tá o pacote que ele roubou. O cara não responde e o Sima diz que sabe de um jeito de lidar com pessoas assim. Ele só espera que o garoto não se arrependa. O menino já tá hesitando querendo saber o que vai acontecer. Um segundo depois ele tá agonizando falando pra parar com isso que ele não aguenta mais. Com os papéis e a descrição na mão o Sima já manda os guardas encontrar esse cúmplice. Enquanto pede pra que eles não encontrem mais nenhum problema. Hoje o Song praticou as técnicas de punho mais de sete vezes usando algumas pílulas de Ki. Agora quando ele fecha os olhos consegue sentir uma sensação de energia no peito. Ele sabe que assim que quebrar mais uma barreira de poder o corpo dele vai mudar de novo. O celular tá cheio de mensagem e ele se pergunta se o cara do norte foi desmutado. Lá o pessoal parece estar comentando sobre um tal de 16 que fugiu de um certo lugar. O cara bate na mesa falando que assim que recuperar aquele moleque vai dar uma lição pra ele. Porém eles deixaram uma marcação na pessoa e conseguem sentir que ele tá na região de Jiangnan. O Song parece interessado nisso. Nessa hora o cara do norte comenta que o nosso protagonista é um novo membro do grupo e ele vive nessa cidade. Nosso garoto fica animado até porque se ele conseguir conhecer mais sêniores vai se fortalecer. Com isso ele se apresenta pro Senior 7 que diz que tá indo pro distrito dele e eles vão se encontrar. Nosso garoto fica animado já que conseguiu mais alguém pra ajudar ele. Porém já logo se lembra que esses caras traiçoeiros sempre guardam o que eles descobrem de errado das pessoas. Ele decide dar uma olhada no que o pessoal tá postando e vê que o cara do sabre tava surfando pelos mares. Um tempo depois ele decide voltar a dormir pra resolver as coisas de amanhã. Porém quando ele pega no sono alguma coisa aparece nas costas. No outro dia ele tá no hospital e pelo visto foi buscar a prima dele lá. Ele anda pelos corredores pensando que pelo visto chegou cedo demais. Até que ela aparece e fala que o trem dela vai só sair às 3 da tarde. Ele diz então que vai dar uma andada por aí e depois volta pra levá-la pra casa. Ela agradece e fala pra ele que tem alguns pacientes pra atender. Nisso ela se vira e pergunta como que tá a paciente do quarto 570. A outra médica fala que deu um monte de remédio de dor porém o efeito tá só diminuindo. O mais estranho é que ela tá ali há muito tempo e nenhum familiar apareceu. Enquanto o nosso garoto tá nos corredores não querendo que a prima faça mais um monte de exame. Até que algo chama a atenção dele. É o mesmo velho de antes que fez ele desmaiar com um soco. Nisso ele se lembra que a outra vez que ele viu o velho no hospital ele parecia tá procurando por alguém. E se questiona se o senhor tem algum tipo de familiar internado ali. Em frente a uma porta o velho diz que é sortudo porque a garota não conseguiu esconder o cheiro dela. Ele tá no 570 e diz que dessa vez ela vai ser pega. Porém de repente a porta abre na frente dele. O velho já se pergunta se foi descoberto antes de agir. Mas era só uma enfermeira falando pra ele tomar mais cuidado e não ficar na frente dos quartos. Com isso ela já vai embora e ele fica só observando. Até que a porta fecha e ele diz que finalmente encontrou. Nosso garoto tava só observando e se pergunta qual é a relação dele com a pessoa lá dentro. Lá alguém fala sobre o sétimo de um certo clã ter passado dos limites. Ouvindo isso o Song já se pergunta se é o mesmo assunto que estavam comentando no grupo. E lá alguém fala que a seita imortal dos fazendeiros não é um bando de covarde que vai perdoar algo assim. Lá dentro a outra voz diz que não acredita que o sétimo fez isso. Mas se ele realmente agiu assim ela vai garantir que ele devolva. Nosso garoto fica se perguntando quem é que tá lá dentro pra ser tão familiar com esse tal set. É aí que ele se lembra que a médica comentou sobre a pessoa diferente que tava no 570. Ele começa a considerar que pelos ferimentos dela de relâmpago e o papo que ela tá falando. Talvez ela seja aquela pessoa envolvida com a tal tribulação. E encaixando com os assuntos da conversa ele já imagina que ela seja a décima sexta do clã. Agora ele começa a se perguntar o que ele vai fazer. Essa pessoa com certeza é muito mais forte que ele e o cara de dentro não vai conseguir ajudar. Lá o velho fala pra ela parar de inventar desculpas que eles vão ter que resolver tudo com esse tal sétimo. A garota tomou um monte de remédio pra dor e no momento não tá conseguindo controlar o corpo direito. O cara com a mão cheia de energia avisa que a morte dela vai ser em dolor. Até que o Song abre a porta de repente. O velho se vira pra ver quem é. E nosso garoto sorri falando que achou ele de novo. O velho não entende porque que esse moleque que ele derrubou num soco tá ali mais uma vez. O Song diz que vai ter que ensinar ele a confiar nas pessoas. Pega um dinheiro do bolso e fala pra ele dar uma olhada se é real ou não. E começa a fazer um monte de explicação porque naquele dia ele não tava tentando escamar o velho. O senhor não tá nem entendendo porque que ele tá falando disso do nada. Porém o protagonista continua falando que ele é uma pessoa honesta e não de coração ruim. Só que na verdade o plano do Song é conseguir ganhar o máximo possível de tempo até outra enfermeira aparecer. O velho agradece pelo dinheiro e diz que realmente ele não deveria ter causado tudo aquilo. Porém o Song obviamente continua contando um monte de histórias só pra ganhar tempo. O problema é que ele já tá ficando sem assunto e tá desesperado pra alguém aparecer. Mais uma vez ele manda um texto inteiro gigante pra ver se o velho responde. Enquanto do lado do bolso começa a ativar aquela pílula fedorenta. Ele taca ela no chão mas sabe que aquilo ali só afeta pessoas que tão abaixo de um certo estágio. Ele corre pelo lado do velho implorando pra que ele consiga afetar ele com aquilo. O cara começa a cuspir pelo nariz e boca se perguntando que droga é aquela. Nisso o Song salva a garotinha. O velho vendo isso já sabe que foi enganado. E ativa uma mão elétrica pra fazer ele parar. Porém o Song já esperava por isso e ativa um talismã de proteção. O ataque empurra o velho pra longe. Que na hora percebe que foi enganado pelo garoto. O Song começa a descer as escadas correndo se perguntando qual seria o melhor lugar pra levar essa garota. Ela diz que não esperava que nesse mundo ainda tivessem pessoas que sempre fazem o certo igual ele. Só aí que ele percebe que é a mesma garota de antes. Esse menino tá precisando de um óculos pra ver de longe. Brincando ele pergunta se se meteu em algo que não devia de novo. Porém ela agradece dizendo que vai falar isso só dessa vez. Nossa garota fica impressionada que ela sabe como fazer isso. Ela então pergunta pra onde ele vai e responde que tá tentando pensar nisso. A garota visa que em 50 segundos o velho vai alcançar. E nosso menino já fica desolado ao ver que ele não consegue pensar num plano tão rápido assim. Porém independente disso ele não pode deixar que esse cara chegue. Assim que ele sai do hospital encontra um táxi e pensa que é a solução perfeita. Ele entra na mesma hora e já fala pro cara acelerar. O cara pergunta pra onde porém ele só responde que tanto faz. Nisso o taquicista se pergunta se eles estão pretendendo fazer algum tipo de coisa estranha. Pelo visto ele salvou ela do pai e da mãe e agora tá sendo caçado por todo mundo. Porém se esse é o caso ele vai ajudar esse amor que não deveria nem falar de amor pelo amor de Deus. Assim que o velho sai do hospital vê o carro partindo. Porém o velho começa a pular de carro em carro falando que ninguém foge dele. Cinco minutos depois nosso garoto desce do táxi e pergunta quanto que custou. O cara diz que pelo bem do amor ele não vai cobrar essa fuga. E de um segundo pro outro some da frente dos dois. Pelo amor de Deus meu querido autor chinês vamos parar com essa gracinha. Pelo visto eles foram andando até a casa dela e ela fala pra ele esperar ali. Um tempo depois ela sai do quarto. Começa a jogar um monte de spray falando que aquilo ali esconde qualquer odor. Então se vira e fala pra ele entrar logo. Meu amigo para de fazer carinha corada que vamos voltar lá pra pena suave que tava melhor. Enquanto isso o velho tá correndo pela cidade procurando pela aura dos dois. Ele encontra a última posição de ambos e entra chutando o quarto. Porém ao ver que não tem nada ele se pergunta se foi enganado de novo. Ele começa a socar o teto e procurar em todos os lugares só que não encontra nada. Com isso já sai correndo de novo falando que eles devem ter enganado ele. Em algum lugar por ali os dois estão se escondendo. Porém o velho volta ao mesmo segundo falando que sabe que eles estão ali. Só que mais uma vez não tem ninguém. Aí o velho se pergunta se realmente ele foi enganado. Nosso garoto questiona se ele finalmente foi embora. Ela diz que não, ele ainda tá do lado de fora esperando a presa aparecer. Ele pergunta o que eles vão fazer e ela diz que só precisa se recuperar por uma noite e acaba com ele em um soco. Nosso garoto se lembra que essa menina e a pena suave são as prodígios do grupo. O único problema é que ele tá morrendo de fome. Ele pergunta se ela não tem nada pra comer e ela responde que consegue ficar em jejum. Nisso ele vai na bolsa falando que tem algo. Aquelas são pílulas de jejum que ele conseguiu com o mestre da medicina. Ele consome e percebe que a fome sumiu na mesma hora. Ao menos assim ele vai conseguir aguentar mais um dia inteiro. O problema é que a barriga dele ainda tá fazendo barulho então ele se pergunta o porquê. De repente a garota faz um sinal com a cabeça de bravinha. E nisso o Song oferece pra ver se ela tá querendo alguma coisa. Ela avisa que uma pílula simples como aquela não tem efeito algum pra ela. Porém o Song pergunta se ela não acha que é melhor do que nada. Ela agradece então falando que quando saírem de lá ela vai pagar em 100 vezes. Nisso ele se lembra que o tal do número 7 tava chegando pela cidade então ele podia pedir ajuda. O problema é que estranhamente o celular tá sem sinal algum. Ele explica que sinal não funciona naquele quarto e que é pra ninguém conseguir descobrir os dois ali. É aí que ela anota no celular dele o grupo das nove províncias. Ela já se aproxima perguntando se ele pelo visto sabia da identidade dela. Porém diz que pela expressão dele ele não vai precisar nem responder. Nisso ela pergunta se ele ia falar pro número 7 que ela tá ali. Nosso garoto fica pensando que provavelmente isso era o plano. Ela já chega a conclusão que alguém que parece ser honesto como ele provavelmente vai falar. Nisso ele pergunta porque ela fugiu do clã dela e porque ela não tá conseguindo se recuperar. Ela diz que é porque ela tem menos de 20 dias de vida. Ele não parece muito chocado e só fala que eles conseguem encontrar uma ajuda pra ela. Porém ela diz que o clã Su nunca conseguiu encontrar uma solução pra esse problema. Ela então diz que tanto o nome dela quanto o nome taoísta é 16 do clã Su. E nosso garoto se apresenta como Song. Nisso ela pergunta o nome dele taoísta porém ele não tá muito afim de falar não. Ela não vai levar a sério um cara que tem o nome de estressado por uma montanha de livros. Ela fica confusa e pergunta porque que ele tá escondendo o nome dele de taoísta. Ele diz que é só porque a entrada dele no grupo foi meio acidental. Na hora ela percebe que ele é um cultivador sem clã e pergunta se ele não sabe dos perigos. Ele diz que sabe sim dos perigos porém prefere seguir esse caminho. Ela questiona porque ele quer se arriscar tanto e ele fala que não tá afim de viver uma vida ordinária. Por mais que ele seja uma pessoa comum ele queria viver algo que fosse excitante e magnífico. Mesmo que ele tenha que enfrentar monstros assustadores e encontre o fim dele ele não vai se arrepender. Ela ignora se levanta e fala que tá na hora deles irem. O velho tá até agora lá e nota alguma coisa. Assim que ele vê os dois grita que sabia que eles não tinham fugido. Porém a 16 avisa que era melhor o velho ter fugido. O cara diz que ela só fará besteira e pergunta o porquê ele faria algo assim. Ela se prepara e diz pra ele vir pra cima descobrir. Na hora o cara ativa uma técnica que invoca um pássaro e pula na direção. Porém a 16 só estica a mão. Manda um corte no meio dele e que taca o velhão na parede. A 16 avisa que pegou leve nesse golpe mas logo logo o número 7 vai resolver tudo com essa família desse cara. Porém o velho começa a se levantar falando que desde que ele não morra ele não vai sair dali. Ele coloca a vida dele em risco mas vai capturar ela. E com isso ativa de novo o Q perguntando quanto de energia ela acredita que ainda tem. A 16 diz que se ele tá tão interessado na morte ela vai ajudar ele. E com isso a aura dos dois colide. Porém o velho que é tacado no chão por um dragão. O Song fica impressionado porque ele mal conseguiu ver os movimentos dos dois. Mas uma vez o velho começa a se levantar falando que ela é só uma júnior. Porém do nada se joga no vidro falando que vai voltar um dia. A 16 fica pensando que isso tudo foi estranho demais. Pelo visto esse pessoal tá interessado em alguma coisa que ela não faz ideia. Enquanto isso as duas da manhã o sabre tá esperando a hora de colher os vegetais no jogo. Porém infelizmente ele pega no sono e acorda com uma mensagem. O amigo do norte tinha ido na fazenda dele e roubado tudo. Com isso ele diz que vai matar esse maldito cultivador bandido. Porém o cara do norte fala que ele ainda é muito inocente. De volta na treta a 16 pergunta pro Song se ele sabe alguma técnica de detecção. Ele ativa e fala que tá sentindo algo esquisito. Por mais que ele não consiga saber o que é a sensação estranha parece tá aumentando. Ele então decide tentar uma outra técnica mental. E percebe que agora tá recebendo um tipo de resposta. Ele comenta que sentiu algo estranho. Ela pergunta o que e ele fala que tem gente se aproximando e questiona se ela vai conseguir lutar. Ela fala que tá se recuperando e ele pergunta então se deveria chamar os sênios do grupo. Enquanto isso um cara na rua diz que esperou muito tempo pra que esses dois entrassem em contato. Ele tem um tesouro sagrado que ele conseguiu conquistar graças a ajuda da espada invisível. E agora ele facilmente vai derrotar esses caras. Nisso alguém carregando uma caixa bem peculiar tá passando no corredor. É o Song porém o cara não sente nenhuma aura então pensa que é alguém normal. Com isso o cara chega e dá uma olhada pela porta. Na hora ele vê a número 16 percebendo que ela tá distraída e ele começa a sacar a espada. Aquela era a oportunidade que ele tava esperando. Porém alguém atrás começa a fazer um jutsus. E do nada manda algo na direção dele. O cara toma um susto sem saber o que tá acontecendo. Porém a espada na mão começa a tremer. E de repente sai da mão dele e vai na direção do Song. Ele dá a ordem de cortar e o cara percebe que é alguém que tem controle de Ki. Porém na mesma hora já toma no peito. O cara percebe que foi enganado pela pessoa que passou do lado. Nisso ele implora pro Song pra perdoar ele porque ele é muito novo pra morrer. Porém o Song sabe que esse cara é muito forte e ele só venceu por pegar ele distraído. E com isso ele manda a espada cortar mais pra não dar chance alguma. Depois de uma sequência ele fala pra ela retornar. Já percebendo que essa tal técnica de controle da espada é extremamente poderosa. Ele nunca esperou que algo assim ia chegar tão fácil pra ele. Realmente esse velho que tá na meditação silenciosa é alguém profundamente forte. Mais uma vez as duas da manhã o Sabre tava olhando pra tela com medo de ser roubado. Ele não tinha piscado uma vez até que uma mensagem apareceu na tela dele. Assim que ele arrastou a janela pro lado o cara do norte tinha roubado tudo de novo. O coitado chutou a mesa se perguntando como esse maldito sempre faz isso. Enquanto ele tava se achando na praia falando que tem que ser estrategista. De volta na luta a número 16 se aproxima e pergunta pro cara porque ele queria matar ela. Ele só olha e dá uma risada sem falar nada. Ela diz que é melhor ele falar logo porque ela tem formas de fazer ele revelar. O Song diz pra tomar cuidado que ele vai querer botar a culpa em outra seita. E que ele tem certeza que essa pessoa ou é o inimigo jurado da seita dos imortais ou tá querendo roubar alguma coisa deles. Aquilo deixa o cara assustado. E a 16 diz que pela reação dele parece que ele tá correto. Quando de repente um talismã sai da boca dele. Aquilo se transforma em uma espada. Que ele lança na direção da garota. Porém ela só se defende falando que sabia desse tipo de plano. A espada inteira se quebra e o cara toma um susto. Nessa hora ela percebe que alguma coisa não tá certa. O sangue do cara tinha virado um monte de linha e tava controlando tudo ao redor. Ela logo reconheceu aquela como sendo a técnica do sabre de sangue. E o cara falou pra ela morrer de vez. Com isso as gotas de sangue continuaram atacando a 16 que foi se defendendo. Mas eventualmente um golpe pegou no dedo dela fazendo ela largar a espada. E com isso o cara lançou o último ataque falando que o fim dela chegou. Porém alguma coisa passou nas costas. Tinha sido um ataque do song e agora o cara se desfez. Ele cai morto no chão e a 16 agradece. Ele fala que eles tem que se livrar do cadáver e ela diz que é melhor colocar na sala secreta por enquanto. Ele já tá lá falando que eles não tem tempo porque senão vai ser difícil de explicar. Ela se senta falando que por enquanto vão ter que deixar as coisas assim. O song se lembra que tem que fazer o negócio da habilitação e buscar a prima no metrô. E além disso o cara do norte ainda não respondeu ele no grupo. Um tempo depois ele finalmente responde e o cara fala que logo logo vai tá ali. Porém a 16 se aproxima e diz que não quer ver a cara do set. O song fala pra ela parar de ser cabeçadora porque o set pode ter uma solução pro problema dela. É aí que ele recebe uma ligação da prima. Ele atende e ela já esculacha perguntando porque ele demorou tanto pra atender. Ele tenta inventar uma desculpa mas toma mais um esculacho e não consegue se explicar. Porém enquanto ele ia falar algo alguém bate na porta. Ele vai lá pra atender e um cara pede licença querendo perguntar algo. E questiona se alguma coisa aconteceu ali recentemente. Quando de repente a prima solta um grito perguntando o que ele fez com a garota. A 16 pede desculpa pro cara falando que eles tiveram uma briga e ela quebrou algumas coisas. O cara fala que entende que essas coisas de casal é assim. Pelo amor de Deus chama a polícia. Só que a prima dela escutou a voz e pergunta o que eles dois tão fazendo junto. Nosso garoto pede desculpas e diz que infelizmente agora não dá pra explicar porém depois ele conta tudo. Em algum outro lugar no distrito de Hunan alguém comenta sobre a falha do assassinato da 16. Um cara com um piercing no nariz chama todo mundo de inútil. Ele avisa um jovem mestre que o assassinato falhou e pergunta o que eles vão fazer. O cara de óculos fala pra ele se acalmar porque se foi uma falha ou não isso não importa. Ele já havia se preparado pra os dois resultados. Ele só precisava seguir o plano e todos os machucados que estavam no corpo dele seriam curados. Mas após isso eles infelizmente teriam que sumir um tempo já que eles não podem ir contra o clã sul. O cara diz que tudo bem eles podem abandonar o resto das pessoas e focar na existência do clã deles. Nisso o amigo do óculos fala pra ele logo e começar a se preparar. Um pouco tempo depois uma garota vem e avisa que todos os itens já estavam preparados. O cara diz que quando o plano for finalizado eles se moveriam para o vale de Lan e Yuan. Ela diz que entendeu e sai na mesma hora. Uma voz fala que ele é bem famoso com as garotas e pergunta se ele ainda está interessado em zerar a energia dela. O de óculos responde que é isso que um demônio de Anzi sempre tem que fazer. E então diz pra sombra que vai ter que pedir uma ajuda pra capturar a número 16. A voz diz que tudo bem e ele agradece dizendo que vai ser benefício mútuo. Nisso ele recebe uma ligação de alguém que avisa que encontrou o número 7 do clã. Ele manda a pessoa na linha atrasar o tal do número 7 o máximo possível. Diz que a missão dele é essencial mas que ele espera que ele volte vivo. Olhando pro horizonte ele diz que agora tá tudo pronto. Tudo que ele precisava fazer era esperar a hora de ativar a rede. Nisso o Song comenta que o número 7 já tá bem atrasado. E a 16 pergunta se ele tem algum método de descobrir a identidade do assassino. O Song fala que sim porém ele tem outras coisas pra resolver e pergunta se eles podem fazer isso à noite. Ela diz que pode ir com ele pra eles resolverem as coisas dele logo. Porém nosso garoto se levanta avisando que ela tem que ficar ali pra esperar pelo número 7. Até porque tá com medo do que a prima dele vai pensar se ele encontrar ela com essa garota. Um tempo depois a prima pergunta se ele tá indo tirar a habilitação e ele responde que sim. O que ele tá aliviado é que ela não tá perguntando sobre a menina. Porém estranhamente ela tá logo atrás seguindo eles. Assim que ela vê que foi notada faz uma carinha de brava e se vira. Nosso garoto pensa que infelizmente não tem nada que ele possa fazer pra parar ela. Tudo que ele espera é que a prima não perceba que ela tá ali. Nisso a prima diz que tem algo que ela tá querendo perguntar. E questiona se aquela menina que tá seguindo eles é a chave pra cadeia. A menina fica se perguntando se ela realmente quer mandar o Song pra cadeia. E nosso garoto diz que não tá afim de virar presidiário e só conheceu ela hoje. Nisso a prima fala que essa garota tem uma condição muito triste. Então se ele puder dar uns últimos segundos de felicidade seria algo bom. Com isso ele só dá tchau pra prima e fala pra ela tomar cuidado. Olhando pra ela ele fica pensativo. Por mais que ela tenha essa aparência ele sabe que ela é mais velha que ele. Só que o que a prima disse sobre ela morrer logo logo é verdade. Com isso ele vê uma lojinha de sorvete. E na mesma hora traz pra ela. Perguntando se ela gosta e se aquilo não vai fazer mal pro ferimento. Ela fica em silêncio e ele sorrindo. Com isso o sem graça ela agradece. Ela pergunta pra onde eles vão e ele diz que tem uma ideia. Se eles encontrarem a pessoa que roubou a espada vão descobrir quem tá por trás de tudo isso. E avisa que o cara que ele tinha mandado entregar já encontrou o bandido. Nisso nosso garoto liga pro entregador e avisa que tá querendo encontrar o bandido. No caminho nosso garoto pergunta cadê o número 7 que já deveria ter chegado e ela diz que não tem ideia. Ele então decide dar uma perguntada no grupo. Parece que ninguém tem notícias dele faz um tempo. A 16 fala pra emprestar o celular que ela vai ligar pra ele já que ela sabe o número. Com isso ela diz que o número e começa a esperar a ligação. Porém de repente alguma coisa no céu surge indo na direção dos dois. A 16 fica assustada e o Song não sabe porque parece que tá indo direto pra eles. A criatura que parece um cachorro chinês amaldiçoado manda um ataque. O Song fala pra ela tomar cuidado. O ataque cerca o corpo dele e uma voz diz que o encontrou. O Song tentando se livrar pergunta quem é aquele. E a voz diz que ele pode ser chamado de monarca Anzi. E avisa pra Junior do clã Sui com ele se não vai perder a vida. O Song pergunta se essa voz é de algum parceiro daquele bandido. E ele começa a perceber que o cara confundiu ele com a garota. Nosso garoto tá sendo atacado pelo cachorro e puxado pela energia do Anzi. Ele tá sentindo os órgãos ser esmagados enquanto o cachorro persegue os dois. Enquanto isso alguém observa tudo. É o careca de antes falando que a número 7 é alvo dele. E com isso ele segue a fumaça negra falando que vai obter ela. É aí que a 16 percebe que todo mundo confundiu ela com o protagonista. A única opção agora é eles receberem uma ajuda do número 7. O cara finalmente atende e avisa que tá atrasado porque tá recebendo um monte de ataque esquisito. Ela fala sobre o Song ter sido capturado e ele diz que logo tá chegando e fala pra ela tomar cuidado. Quando uma voz começa a chamar pela 16. É o mestre que chegou logo em seguida. Ele abraça ela dizendo que ficou com medo de perder a garota e manda ela explicar tudo. Ela pergunta se ele fez alguma coisa errada pra todo mundo da querendo sequestrar ela. Ele diz que a única coisa que ele fez recentemente foi a seita dos imortais. Pediu um item que consegue curar qualquer tribulação. Porém os caras falaram que jamais entregariam. Então ele foi procurar por outras medicinas. Nisso a 16 explica que pelo visto alguém roubou esse tal item da cura. E falou que a culpa era do sétimo que invadiu lá pra pedir. O cara fica com raiva e ela diz que provavelmente é coisa da pessoa que sequestrou o Song. Nisso o celular dele recebe uma ligação. Porém é um amigo dizendo que já tá na universidade perguntando onde ele tá. Ela responde que tá vendo ele e vai de encontro. O cara nota que é uma voz de garota e na hora pergunta quem ela é. Eles estavam logo atrás e ela se apresenta como uma amiga do Song e diz que ele precisa de ajuda. Enquanto isso o bandido tá lá na cadeia se perguntando quando é que vai ser solto pelos amigos. Até que alguém dá uma bicuda na porta. Só que na verdade é o número 7 que avisa que é bom ele começar a dizer quem são os aliados na cidade. O cara começa a chorar e admite que ele é da seita do sabre da lua. Nisso o número 7 já sabe que é coisa da pessoa que falou pra ele olhar aquele item. Ele aponta a espada pro cara e manda ele falar aonde fica a tal seita do sabre. Alguns caras estão tentando bloquear aquela sombra do One Z que tá carregando o protagonista. Porém ela só olha e pergunta como aquele bando de fraco vai fazer isso. Um careca avisa que aquela sombra tá carregando a número 16 e manda capturar. Enquanto o cachorro planeja deixar todo mundo começar a brigar e ele vai ficar só assistindo pra se divertir. Com isso o velho ativa uma luz dourada nos punhos e avisa pra todo mundo ir pra cima. Ou é um monte de gente ou ele usou um jutsu clone das sombras. Porém a sombra só ativa uma barreira das trevas e empurra todo mundo pra fora dela. Um toque e o pessoal já tá acabado. E na mesma hora o cachorro volta a seguir o One Z. Que manda um ataque pra finalizar todos falando que tem que acelerar e acabar logo com isso. O velho percebe que cultivador no nível daquela criatura vai ser muito difícil pra ele. É aí que quando a fumaça começa a se dissipar ele vê um cara segurando o protagonista. E fica morrendo de rabo porque não era pra ser o protagonista e sim a número 16. O demônio que aparece também fica confuso. E encara ele e pergunta se ele não é o número 16 do clã Sul. O Song tá meio sem saber o que falar. Agora ferrou que todo mundo tava caçando a 16 e não ele. O cara começa a soltar falando que isso é muito interessante. Só que com esse movimento o Song teve a chance de sacar um talismã. Na hora ele ativa já dando like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais um do nosso garoto do Zap. Eu queria trazer um vídeo mais longo hoje. Mas como eu falei no vídeo passado também. Eu tô fazendo um vídeo grandão. E aí eu tô precisando de mais tempo pra editar. Então eu fiz hoje curtinho que eu edito mais um outro, tá ligado? Deu pra entender nada, mas entendeu tudo. Então pra você não perder a continuação. E o que tá vindo se ativa ele. O Siri Love. Dale. Fui. Fui.